Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um... Mentira, calma, você não vai falar porque a gente já não tem mais ele, né? Vai falar o que agora? Agora eu vou falar, bem-vindo ao Trader Talks, o podcast trader aqui do BTG Pactual. Que isso! Ah, tô muito chique! E esquece, bom dia, pastinho. O novo branding. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estiver assistindo isso, né? Exatamente, exatamente. Hoje, em clima olímpico. Exatamente, é um convidado que se você for perguntar o que ele faz, ele não responde nada. Ah, ele voltou! Pessoal, hoje estamos com Caio Pumputs. É assim? É Pumputs. Pumputs. Eu perguntei e eu errei, eu sou péssimo. Lucão, eu já falei paroxítona com sílaba tônica terminada no hiato com U. Tem que ter assento. Deixa eu contar uma história rápida. Esse cara aqui, você não tem noção de como é que a gente se conheceu. Como, me conte? Sabe como? Não. Não, esse não. Esse aí, depois foi ele e eu atingi. Não, esse aí não. Sala ao vivo. Ó. Só que primórdios. Na sua outra encarnação? Não, logo quando eu cheguei. Não, outra encarnação. Não, calma, que isso, cara. Quando eu cheguei aqui no banco, logo quando a gente começou a sala, esse que vos fala já já, já mandava as mensagens para a gente. E treinava, tá? Você sabe que o pessoal sabe quem que é, quem está lendo no título. Ah, é verdade. Até o dia já aparece, né? Caião, primeiro, prazer tê-lo aqui. Quando a gente começou o projeto lá, acho que ano passado, até um pouco antes, quando a gente já estava pensando, eu te mandei mensagem, falei, pô, tu topava sentar lá com a gente para trocar uma ideia? Trader, nadador. Não, nadador não. Trader, envolvido com o mercado financeiro e também nadador. E também. Nadador, participou só de um negocinho. Só participou só de um negocinho. Só fez uma viagenzinha ou outra aí. Só foi lá no Japão fazer um negocinho, mas coisa boba, coisa pequena. E aí, cara? Pô, galera, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu até estava, assisto o Trader Talks, né? Direto, então, tem uma galera da própria QI que é fã de vocês, assiste direto. Ah, eu falei, pô, só sentou cabeça branca aqui até agora e eu vou falar o quê lá com os caras? Abraço para o pessoal do Sim, porra. Ah, L'Oreal. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Puta, obrigado mesmo pelo convite. Acho que já tem um tempo que a gente estava marcando também, né? Estava naquele... Pô, logo quando abriu, acho que não tinha nem feito o primeiro episódio ali. Não, quando o projeto foi aprovado. É, e aí a gente foi enrolando, enrolando, enrolando e o Luqueta estava falando aí, a gente se conheceu na sala ao vivo, acho que a primeira vez que eu entrei, a gente tinha nem 50 pessoas assistindo. Caramba, cara, que legal. E vai dolinha e agora volta dolinha. Agora é volta, pelo amor de Deus. E aí a gente começou a conversar ali de mercado e desde então foi conversando, eu nadando, na época só nadando, né? Mas já, já tradava já. Já saía do treino direto vidrado ali no computador. Cara, como era essa vida de trader nadador? E assim, não era, não é aquele, ah, vou dar uma nadadinha de manhã. É, nadador profissional. Não, nadador profissional. O cara foi para a Olimpíada. Assim, o cara ficou, é, depois você vai contar esses números aí, porque eu achei... É tipo assim, só para o pessoal ter um contexto. Pensa que todas as pessoas que nadam no mundo inteiro. Isso, isso, isso. Aí junta uma galera, que são os melhores. Junta aquela galerinha. Junta uma galera. E vai para lá ainda. Isso, isso. E o cara foi. E tem gente que nada, tem muita gente que nada. E nada. E nada. Cara, essa piada agora. Ele nadou e foi. Cara, uma conta aí, como é que era essa rotina? E, pô, até uma pergunta que a gente sempre faz aqui para todo mundo. Como é que o mercado financeiro entrou na sua vida, né? Já que você era um atleta. Ainda é, mas assim... E depois até mesmo, e a natação também, né? Porque você tem esses dois lados aí que é legal. Não, acho que é uma história um pouco mais antiga, né? O meu pai, ele nunca gostou, assim, de trabalhar, de ter um emprego fixo ali. Era aquele PJ, um perfil PJ. Gostava de ter o próprio negócio. Então, sempre arriscando ali, né? E desde pequeno, acho que eu também cresci com isso. Então, ele, quando eu juntava uma grana, colocava tudo numa ação só. Não era aquele cara de, pô, portfólio, portfólio... Pô, deixa o portfólio para lá. Vamos comprar essa ação que eu acho que vai subir e tal. E meio que eu fui pegando aquilo ali. Então, desde pequeno, também tinha um perfil mais empreendedor também. Aí, depois, conto umas histórias engraçadas também. Acabamos eu e minha irmã vendendo gelinho. Fazia. Meu pai ficava puto que tocava a campainha meia-noite para comprar. Meu pai, pô, por causa de R$1,50. Vai fechar essa porra. E aí, eu comecei a acompanhar, comecei a acompanhar. Então, sempre quando... Ganhava, pô, R$20 da avó ali para comprar um lanche. Dava R$20,00, eu gastava R$10,00, os outros R$10,00 eu guardava. E eu entregava para o meu pai e ele, ó, vamos comprar ação. Você tinha quantos anos assim, mais ou menos? Porque você é novo. Cara, eu não tinha nem 10 anos. Caramba. Não tinha nem 10 anos. Quando meu pai começou, pegava ali e falava, ó, vamos comprar de ação. Você ganhou R$10,00, vou comprar 10 ações da Petrobras aqui, por exemplo. Vou comprar umas ações da Petrobras. E aí, aquilo ali, aí pingava um dividendo, pô, R$0,30,00, R$0,10,00 eu... Cara, e se eu tivesse tanto, quanto que daria? Aí, ele fazia a conta, ela dava tanto. E aí, aquilo ali foi um estímulo absurdo para mim. Aí, eu falei, pô, se eu tivesse tanto na Petrobras, eu ia ganhar tanto. E aí, eu comecei a querer estudar e entender mais do mercado, né? E aí, desde pequena ali, que meu pai fazia isso. Meu pai também chegou a operar mini índice, mini dólar, ação, tudo. E eu ia acompanhando. Até que teve uma idade, eu falei, cara, deixa eu... Tu consegue abrir uma conta para mim e operar sozinho? E isso eu tinha 13, 14 anos. Ele colocou bem pouco ali, né? Me explicou, ó, só não clica aqui. Não clica aqui. Tá tudo certo. Então, eu comecei a querer estudar também. Então, eu começava a estudar ação, começava a estudar a empresa. E aí, foi que eu decidi fazer uma formação na área também. Então, aí depois a gente fala um pouco mais, mas eu acabei indo para fora. Então, hoje eu sou formado em Administração e Economia pela Georgia Tech, lá nos Estados Unidos, em Atlanta. E foi nesse período que eu comecei a acompanhar, né? Eu já acompanhava em 2019 ali, que acho que foi quando vocês abriram a sala. E aí, cara, 2020 foi perfeito. Foi perfeito no sentido de conseguir conciliar tempo, né? Sim. Porque veio a pandemia. E aí, as aulas eram tudo online. E eu ficava em casa assistindo, ó, a sala ao vivo. Ficava em casa. Cara, faltando aula. Não, a aula aqui rolando, né? Deixa aí, deixa aí. Bota aí, fala aí, fala aí, fala aí. Desliga a câmera. Desliga a câmera. E o Luquinha dando compra no dólar e eu, porra, a aula de lado. Ó, fica a dica pra você, que é pai, que é mãe. Já sabe, né? Ó, educa o seu filho assim. Assistindo a sala ao vivo. Assistindo a sala ao vivo e dando... E cada vez que ele economizar dinheiro, comprar ação pra ele. Monta a carteira de ação com o dinheiro que ele economizou. Perfeito. Exatamente. Já vai, ó, já vai saber economizar dinheiro, já vai saber investir e já vai ter aquele bichinho... Mas eu fico até curioso mesmo, assim, ó, uma, né, criança mais nova e tudo. Acho que como, hoje em dia, as coisas estão muito gamificadas e tal, imagino que, tipo, você pega pra uma criança pra ensinar uma análise técnica ou coisa assim, deve ser uma experiência bacana. Então, não deve ser... Não, sério, não tô... Não, não tô brincando. Ah, então, mas eu acho, eu acredito que isso seja muito de perfil, né? Porque, igual, por exemplo, a minha irmã teve praticamente a mesma educação ali, só que até hoje não sabe nada. Ela fala, cara, o que eu ganhar dinheiro é tó, faz o que você conseguir, aí o que você acha que é bom. Não sabe nada e não tem interesse também. Eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa também, interesse de querer aprender, né? E a natação também, você começou quando? Imagino que você tenha começado bem novo. Natação é de família, Costinho. É, a natação, minha mãe era nadadora e meu pai era jogador de polo aquático. Então, foi meio que, acho que eu comecei, eu caí na água a primeira vez, na piscina com seis meses que minha mãe me levou pra aprender a nadar, sabe? Aquelas aulas de bebê e tal. Que afoga o bebê, né? Que afoga o bebê, tal, se vira aí, vira de barriga pra cima. Isso, cara, eu vi um negócio desse, eu não sabia que era assim, cara. Mas dizem que é legal pra caramba, porque pra evitar acidente, né? Não, então... É, pra evitar acidente, justamente isso. Minha ideia, a ideia da minha mãe nunca foi, porra, ele vai ser um nadador. Era, porra, aprender a nadar. Literalmente. Literalmente aprender a nadar. Cara, mas esse negócio da aula é um negócio de doido, né? É, negócio de doido. Esse negócio, cara, eu vi, eu não sabia. Eu vi um vídeo na internet. Não, no TikTok, não, no TikTok, no TikTok, no TikTok, no TikTok, no TikTok eu tenho, mas eu quase não uso. Aliás, eu nem entro no TikTok, eu tava no YouTube mesmo, o YouTube, você me viciou no YouTube, coxinha. Aí eu tava lá no YouTube passando, aí tava lá, criança, não sei o que, aí eu fui ver. Cara, é loucura mesmo. Bota a criança e faz assim, ó, vlau. Vlau. Aí a criança se mexe. Mas é justamente, né, pra criança aprender a lidar ali com a água e não ter acidente de afogamento, essas coisas. Ah, muito louco. Mas conta aí, passo. E aí entrei e tal, só que eu gostava, na verdade, de jogar bola. Isso. Gostava de jogar bola, então jogava bola em paralelo ali, nadava e jogava bola. Só que nadava, sempre foi aquele negócio, cara, putz, não queria, sabe, chato. O professor falava, faz isso, faz isso, eu, pô, não quero alguém, pô, mandando eu fazer e tal, não sei o que, preferia ficar na bola. E aí meus pais nadavam de noite. E eu falei, pô, eu não quero nadar, mas eu vou com vocês de noite que eu faço o que eu quiser. Vou pro outro lado, volto, não sei o que e tal. Aí ia pro clube com ele de noite. Ia pro clube. Ficava praticamente o dia inteiro no clube, que eu jogava bola, ficava lá, tarde e tal, não sei o que. Aí teve uma vez que um professor me viu nadando, falou, pô, o moleque é bom e tal, não sei o que, coloca ele na atuação. Minha mãe, pô, ele não gosta, não quer e tal. Ah, coloca ele duas vezes na semana, três vezes. Aí fui, nadei e ganhei um campeonato. Caramba. E os caras treinando todo dia. Aí ele, pô, o cara tá treinando duas vezes e ganhou um campeonato, vamos treinar todo dia. Eu falei, não, não vou treinar todo dia. Você tá maluco. Não queria jogar bola, queria jogar bola, ficava jogando bola o dia inteiro. Aí comecei a me quebrar jogando bola. Quebrei punho, desloquei a patela, tornozelo, peito do pé, desloquei o osso do quadril. Cara, fiz tudo que você pode imaginar jogando bola. Aí quando eu tinha uns dez anos, dez anos, meu pai falou assim, ó, faz um ano só de natação pra ver o que vai dar. E deixa o futebol de lado. Porque a natação, pra você voltar, ela é muito mais difícil do que o futebol. Principalmente quando você é mais novo ali. A natação é um esporte que você tem, é o contato, o ambiente, o meio aquático que ele é diferente. Então por isso que às vezes a gente treina até de sábado, tem gente que treina de domingo, quando é véspera de competição, pra manter o contato com a água ali. Ah, legal. E tem que começar muito novo, então. Será que é por isso que a gente gosta de natação? É, mas é muito... Não manter o contato, não manter o contato. Cara, eu juro, vou te falar. Pô, eu quando era mais novo, cheguei a morar em São Paulo. E eu tinha bronquite. Então, pra natação, pra quem tem bronquite, pra quem tem respiratório, é animal. E aí minha mãe falava assim, vamos pra natação. Eu falava, não. E depois de velho também. Mas essa coisa da idade é legal que você falou. É igual, por exemplo, não sei se você sabia, mas pianista, pra ser pianista, profissional, profissional... Óbvio, não profissional média, assim, mano. Pra ser brabo. De alta performance, você começa com uns sete anos, você tá começando muito tarde. É, mas natação é um esporte que a galera começa cedo. Você tem carreira internacional, você tem que começar pelo menos com uns três anos de idade. Caramba, tá... Se começar depois, tá tarde. Muito doido. A galera começa cedo. E aí foi nesse ano que... Pô, eu comecei a treinar um pouquinho mais. Aí eu ganhei um campeonato brasileiro. Paulista na época, né? Regional. Aí depois fui pra um campeonato um pouco maior, ganhei. E aí meu pai falou assim, pô... Aí na época o Pinheiros me chamou. Eu tava no Juventus da Moca, Zona Leste. E aí o Pinheiros me chamou, né? O Esporte Clube Pinheiros. De 2011 pra 2012 ali. Eu tinha 11 pra 12 anos. Caramba, muito novo. Porque eles me chamaram, meu pai... Você tava fazendo pão de 11 pra 12? 2011 pra 12? Eu tava terminando de me formar. É, 11 anos de idade que você tinha, né? É, mas 2011... Ah, tá. Então, 2011. Eu tava terminando de me formar. É isso que eu tô falando. Entendi. É, aí eu... Putz, a gente veio conhecer o clube aqui. Estrutura animal. Tanto é que eu tô no... Represento o Esporte Clube Pinheiros até hoje. 13 anos de casa já. Vai dar 14 agora. Vim pra cá e aí comecei realmente a falar... Pô, a natação que eu quero. Né, natação que eu quero seguir. E aí com 14 anos eu comecei a receber um salário. É uma ajuda de custo ali que o clube dava e tal. Eu falei, pô... Legal. E aí começou a despertar ainda mais. Como eu já gostava do negócio e tal. Já era movido ali. Você deu doce pra criança, né? Aí o cara já... O cara ele vendia gelinho de madrugada. Agora ele só precisava nadar, pô. Aí agora ficou bom. Cara, aí foi isso. Aí comecei a nadar bem. Aí ganhei campeonato brasileiro. Bati alguns recordes brasileiros. Aí fui pra fora. Com quantos anos foi? Competição fora com... Acho que 15 anos foi minha primeira. Se eu não me engano foi na Rússia. Polônia. É, foi na Polônia a primeira lá. É. Foi na Polônia a primeira. Primeira competição. E aí, cara, não nadei... Comparado a nível mundial, não nadei tão bem. E aquilo ali me frustrou. Falei, cara, vai ter que treinar mais. E aí aquilo começou a me motivar, motivar, motivar. E cada vez fui evoluindo mais na natação com o objetivo. Os dois, né? Tanto ganhar dinheiro quanto... Ganhar competição. Ganhar competição, realmente. A um nível mais forte, assim, nível mundial, né? Porque eu acho que você acaba olhando um ambiente que você tá em volta. Pô, você tá em nível regional. Ganho regional, beleza. Pô, tô voando aqui. Aí você começa a olhar brasileiro. Aí você... Tô voando. Aí você começa a olhar mundial. Então, você vai expandindo ali. E aí foi essa carreira que eu fui trilhando. E aí escola, cara, fui mudando absurdamente. Porque treinava, chegava destruído em casa. Aí não conseguia estudar direito. Então, fiquei até o nono ano num colégio. Terminei o nono em outro colégio. Depois fiz o primeiro em um, o segundo em outro e o terceiro em outro. Essa rotina, até quando você vai ficando mais velho, ela é mais difícil, né? Porque, de fato, começa a aumentar a dificuldade do colégio. Porque aumenta o número de matérias, aumenta as coisas. A cobrança em si, tem a questão toda do vestibular que é próxima também. O pessoal já começa a se preparar pra competição do vestibular, né? Que hoje em dia eu nem sei se existe mais vestibular ou se é só ENEM, sei lá como é que funciona. Não, acho que tem, não sei. Na minha época era só vestibular. É, o meu foi diferente. O ENEM tinha acabado de começar. O meu foi diferente. Lá na UFJTF eu fiz PISME. Eu fiz uma prova. Ah, você fez o... A cada ensino, no final do ensino. Cada primeiro ano, segundo ou terceiro ano. Ah. E, Caio, um negócio que você falou que eu achei muito legal, que você falou assim, pô, quando eu perdi, ou seja, né? E aí eu vou tentar fazer um paralelo aqui com o trader. Com o cara que está em casa. Ou seja, quando ele tomou o prejuízo, você aprendeu. Eu achei muito legal isso, porque você falou assim, pô, aí eu precisei treinar. Aí eu entendi que talvez aquilo que tu estava treinando não estava mais sendo o suficiente para te fazer chegar no outro nível onde você queria estar. Sim. E aí eu fiquei pensando, cara, é muito parecido com a vida do trader, né? Que às vezes o cara está ali, quer operar. Aí ele vai e começa. Aí, pô, talvez ele aumente a mão e toma prejuízo. O que aconteceu? O controle emocional piorou? E a questão também de você passar de nível, né? Porque eu acho que no trade acontece muito isso, né? No início você está operando com um contrato, aquele um contrato parece que é... Pô, que é... Que é a sua vida. Você botou a ordem e já começa. Aí você passa para cinco, dez, quinze, né? E aí, e é engraçado porque as pessoas acham que fica mais fácil. Na verdade não fica mais fácil, o desafio fica diferente. Às vezes o seu desafio vai ser passar de cem para cento e vinte, para cento e cinquenta. E aquela coisa que antigamente era desafiadora, tipo, nossa, eu estou com vinte contratos. Meu Deus, eu estou com trinta contratos. Acabou não sendo nada, né? É. E... Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar só do paralelo que você falou, que realmente eu acho que o esporte e essa parte de trader, né? Que eu já acabei, fiquei três anos operando, eu acho, mini índice e mini dólar. É muito mais a parte mental, né? Do que a própria análise técnica ali, né? Porque se você tem uma análise bem definida, né? Você tem ali todos os guidance para você seguir. Cara, eu, pelo menos quando eu operava, eu sentia muito mais o emocional do que o próprio, o próprio meu rascunho ali do, pô, o que eu preciso fazer para entrar numa operação, para sair de uma operação. Eu tinha desenhado. Mas... Só que às vezes o mental ficava, porra, sai logo, não, zera, não vai voltar, ou zera antes. Ah, você fica naquele impasse ali e eu acho que o esporte, ele acabou ajudando bastante nesse ponto. É. De eu conseguir controlar realmente a minha mente ali para blindar, né? Pô, estou com o operacional traçado, entrei na operação. Cara, deixa rolar. É isso. A não ser que o negócio fique de lado ali muito tempo, que a gente acaba zerando. Mas aí que entra o mental também, né? Tem a paciência. É. Agora que eu achei a hora do corte, ó. Hora do corte. Tiagão. Ih, é o sorriso. Sorrisão. Ah, trocou. Pô, melhor dia da nossa vida. É, ele é bravo demais. Sorriso, vocês têm que conhecer. Ele tem essa frase. Ele é bravo. Toda hora que você vai gravar com ele, você fala assim, e aí, sorriso, como que você está? Falei, cara, estou muito bem. Hoje é o melhor dia da minha vida. Isso. Ah, bravo. É melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Exatamente. Isso aí. Sabe demais. Caião, agora a hora. O que é mais fácil? Treidar ou nadar? Aliás, aliás, ter aquela posição. Abriu a posição ou nadar uma Olimpíada? Agora fui longe. Agora fui longe. Cara, eu vou... Eu vou te falar que, para mim, nadar a Olimpíada, cara, quando eu cheguei lá e eu competi as duas provas lá, eu estava muito tranquilo. Estava muito feliz, muito, tipo, realizado mesmo. E eu não tinha tanta pressão, assim. Onde eu senti muita pressão foi na seletiva para classificar para a Olimpíada. Cara, parecia que eu estava com um piano nas costas para nadar. Cara, então, conta para... Assim, como que é o processo? Agora é, eu vou fugir um pouco aqui do trade, porque eu vou para a curiosidade mesmo. Como é que funciona esse negócio, assim? Como é que é essa seletiva? Como é que funciona, por exemplo, para... Hoje, Costinho, hoje vai começar a nadar. Projetinho, projetinho. Projetinho. É lei, é lei 28. Vai para Los Angeles. E até mesmo a linha do tempo ali, né? Que você falou que você começou a competir fora. E como foi até chegar na Olimpíada? Tá. Eu, até voltando um pouquinho ali, quando eu fui, minha primeira competição fora ali, 15, 16, frustrei e tal, voltei, comecei a treinar mais. E aí, eu fui para o segundo colegial, terceiro colegial. E no segundo colegial ali, mais ou menos, o meu pai e minha mãe, aí mais uma vez, foram muito influentes também e falaram assim, ó, você não vai largar a mão dos estudos. A gente quer que você continue estudando. Porque a gente sabe que o esporte, né? Principalmente o esporte ali, que ele não é um futebol, não é um basquete, né? Que você acaba ganhando muito dinheiro, você consegue fazer um pé de meia ali, mas você não ganha muito dinheiro. Se acontece alguma coisa, pô, lesão, que acontece muito. Se às vezes você frustra a cabeça, também acaba indo para o espaço ali. Você tem alguma lesão também, depois você fala para a gente. Te fala. Você acaba, pô, parando a carreira antecipadamente, né? E aí você tem o quê de plano B, né? Você tem o quê de estudo? Você não estudou e minha avó foi professora, né? Formada em quatro faculdades, sempre falava, cara, conhecimento ninguém tira. Então estuda, continua. Então minha mãe pegou, meu pai passou para mim também. Então eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de estudar junto com a natação, né? E hoje a referência no mundo é os Estados Unidos, né? Os caras têm uma infraestrutura bizarra lá que eu só, eu consegui realmente ver e usufruir daquilo quando eu cheguei lá, né? Que eu falei, cara, é realmente bizarro. Não tem hoje como a gente replicar alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil, né? Acho que são anos, anos de estudo, de implementação, de grana para investir naquilo ali. Então apliquei, comecei a estudar inglês, não sabia falar inglês, reprovava na escola direto em inglês. Comecei a estudar inglês sozinho. Fiz os seis meses, acho, de aula ali que eu falei, cara, tem que pelo menos pegar a manha para passar no Enem, que era o SAT, que é o Enem aqui do Brasil, né? Que é o Enem americano. Passei na prova com a nota mínima que eles pediam. Para você ter ideia, a Georgia Tech é uma escola fodida de acadêmico. A nota corte lá para você ser um estudante é 1.540 de 1.600. Eita, caramba. Eu tirei 970. E aí os caras fizeram uma carta de apelo. O time de esporte da Georgia Tech fez uma carta de apelo para o acadêmico. Para liberar você. Para liberar. Falando, ó, joga no meu peito que eu vou, se der merda, eu que resolvo. E aí fui. Mas, cara, ralando. Cheguei lá, entendia nada. Fiquei seis meses sem entender nada. Uma aula. Sentava na aula, entendia nada. Nada. Mas você não falava inglês? Não falava inglês, cara. Foi desesperador. Eu sonhava em português, acordava. A hora que eu abri o olho que eu estava lá, eu, puta que pariu, mano. Falar inglês, velho. E aí eu... Foi aquele negócio. Você aprende a falar o básico. Vamos supor, um gringo aprende a falar o outro. Mas você não tinha aula de inglês, por exemplo, na faculdade, para você aprender a falar inglês? Irmão, se vira. Era aula de inglês, faculdade. E lá, e a... E aí foi... Não, foi muito louco. Foi uma experiência. Eu falo que hoje, parte da timidez que eu tinha de vergonha de falar em público, cara, foi embora assim. Um ano, um ano e meio, acabou. Porque eu tinha que falar em público, em inglês. Isso que você tinha aprendido em inglês, um ano atrás. E detalhe, fora a matéria da faculdade, né? Que também não era fácil, né? Não. Então, que não era fácil. E o que eles fizeram para me ajudar que acabou, assim, salvando minha vida lá? Eles sempre me colocavam, porque lá nos Estados Unidos você monta a sua grade, né? De aula. Eles sempre me colocavam em aulas que tinha algum nadador. Então, as meninas anotavam tudo para mim, os moleques anotavam tudo. Eu chegava em casa e traduzindo, estudando. Passei assim. Primeiro seis meses, passei assim. Aí, comecei a... Aí, você começa a aprender naturalmente. Ah, aprender. É. Aprender, porque eu não falava português. Era o dia inteiro inglês. Ouvi inglês. E aí, é aquele negócio que dá um estado e você começa a falar. Sem pensar, você vai falando. E nesse meio tempo, treinando. Lá, a rotina é pesada. Então, a gente treina das seis às oito da manhã. Aí, aula. Normalmente, das nove às dez. Dez às onze. E onze, meio dia. Aí, almoça, meio dia. Aí, treino das duas às quatro. Ou quatro e meia. Aí, aula. Cinco às seis. Seis às sete. Janta. Ah, chega em casa, dorme de novo. Pai do céu. Era essa a rotina. E o primeiro ano, como eu não sabia falar inglês, eu meio que abri mão ali da natação. Entre aspas. Por quê? Eu chegava em casa oito da noite. Você tinha que estudar. Eu tinha que estudar. O que eu não... Fiquei três horas ouvindo inglês, mas não entendia nada. Então, eu sentava, ficava até uma, duas da manhã ali pra acordar às cinco. Aí... E aí, natação começou a ir pro... Pro água baixa ali. Porque aí, também, dieta. Não cumpria porra nenhuma. Comia o que dava. Mas aí, pum, nadei mal o primeiro ano. Falei, cara, tem que mudar alguma coisa. Eu quero... O foco ainda era ir pra Olimpíada. E tinha dois anos. Então, eu fui em 2018. Tinha 19, seletivo a 20. 19, vou treinar muito. Já sei falar inglês. Vou estudar pra passar. E vou treinar. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Estava treinando absurdamente. 2019 foram os meus melhores tempos. Cheguei a ficar em... 2018, eu fiquei em quarto do mundo. Nossa, cara. E 2019, eu fiquei em décimo primeiro do mundo. Numa prova também disputadíssima que tinha, na época das antigas, né? Felps, lote. Então, o nível sempre foi muito alto. Você foi na piscina com eles? Não, não. Ah, tá. Na época, eu nadei, acho que dois anos depois que eles aposentaram. Entendi. Que eu comecei a despontar mesmo, né? E aí, teve todo aquele problema de pandemia que começou. E aí, postergaram pra... Pra 21. Pra 21. Foi tua salvação ou não? Cara... Você vê que em 2019 você tava bem, você falou. Então, em 2019 eu tava bem. Só que, como eu falei negócio de lesão, eu tive lesão no adutor. Eu tive um edema ósseo no adutor. O médico falou, mano, como que você fez isso nadando? Falei, cara, eu treino oito quilômetros por treino. Nossa. De natação. Então, dá oito de manhã, oito de tarde. Dezesseis quilômetros nadando. Eu não consigo nem correr isso. Cara, como? É simples. Só assiste. Assiste uma semana de treino ali pra você ver. E aí, eu acabei lesionando. Então, a pandemia meio que deu uma salvada pra mim. Tanto em questão de esfriar a mente um pouco ali. E questão de recuperar das lesões. Então, eu fiquei um tempo sem treinar. Fora da água. Fazer musculação e tal. Não sei o quê. E nesse meio tempo... Treinava um pouquinho musculação e tinha tempo pra operar também. Que foi quando eu comecei a operar mais, assim. E aí, o processo da seletiva depois foi muito estranho. Porque ainda tava meio que na pandemia ali. 2021, que jogaram pra 21, né? Então, eu lembro até de mandar um vídeo pros meus pais, assim, do avião. Não tinha ninguém no avião. Nossa, caramba. Acho que eu e duas pessoas. Caramba. Um Boeing enorme. E eu voltando pro Brasil pra seletiva. Né? E aí, a seletiva em cada país, ela funciona diferente. No Brasil, como que ela funciona? Vocês tem os quatro anos ali, que precede a Olimpíada, né? Então, de 24 agora até 28, vocês tem os quatro anos. Cara, você pode fazer o melhor tempo do mundo nos três anos. Se no quarto você não fizer o tempo que eles pedem, você não vai. Então, como a seletiva se prepara, esse tempo, né? A seletiva, ela é única. Então, por exemplo, assim, esse ano foi em maio. E aí, você tem eliminatório e final. Eliminatório de manhã, final à tarde. O tempo da eliminatória também não vale. E é um campeonato que é... Um campeonato. Um campeonato, um dia de prova, é isso, não? Dependendo da pessoa, é um dia. Se a pessoa não dá uma prova, ela vai ter uma prova naquele dia e só à tarde. Porque de manhã não vale. Ela tem que estar bem naquele dia. Se ela pegar a gripe... Já era. Já era, ficou de fora. E aí, a seletiva é um momento tenso, cara. Porque todo mundo está treinando quatro anos ali e isso define muita coisa, sabe? Se você se tornar um atleta olímpico ou não. Qualquer um corte de participar ou não. Da seletiva? Não, da seletiva já tem um corte. Ah, tá. Então, por exemplo, assim, uma prova... Aqui eu fiz o índice olímpico, 200 medley. Para você participar, você tinha que ter dois minutos e quatro segundos. Para participar da seletiva. Para participar da seletiva. Para você ir para a Olimpíada, você tinha que fazer um 59 e 50 e alguma coisa na época. Então, você faz a eliminatória, passa um 8 para a final. E aí, você tem que fazer o tempo da classificação na final. E o tempo da classificação para você ir para a Olimpíada, normalmente, é o 14º tempo da outra Olimpíada. Entendi. Entendeu? Então, eles pegam o 14º tempo do mundo, da outra Olimpíada. E botam como filtro. E botam como régua para você entrar. Mas aí é uma pergunta que eu estava na dúvida. Se os 8 baterem o tempo, como é que faz? Vai os 8 e não pode? Aí, os dois primeiros. Ah, tá. Só vão dois. O país pode levar dois por prova. Ah, entendi. Eu imaginei que tivesse um corte. E a cada Olimpíada tende a ficar mais rápido esse 14º? Cara, essa Olimpíada foi um pouco atípico. Então, 2016 o índice era 2 minutos, 0, 0 alguma coisa. Para Tóquio foi 1,5950. Para essa foi 1,5770. Então, 1,5770, que era para essa, no Rio, 2016, ficaria entre os top 6, top 5 do mundo. Então, foi evoluindo absurdamente. Agora, se eles pegarem o índice dessa Olimpíada, do 14º, o índice vai piorar um pouco. Então, vai ficar mais devagar. Mas a tendência é, pelo menos a cada 8 anos, ser um negócio mais forte. E como foi o dia dessa seletiva? Cara, a seletiva, eu falo que sempre... Tudo que eu fui fazendo foi meio que batendo na trave, frustrando e fazendo de novo. Frustrando e fazendo de novo. Então, quando eu cheguei na seletiva, a prova que eu classifiquei foi no último dia. Só que como eu sempre nadei todas as provas, eu fui muito versátil. Eu nadava em prova de peito. Então, 50, 100 e 200. E o 200 medley. Então, eu tinha 3 provas para classificar aqui, porque os 50 não contam. Não cansa não? Pô, no mesmo dia? Não, aí eram 3 dias diferentes. Ah, tá. Eu falei, pô... Ah, pô, Deus do céu. Agora agora, cara, vai. Agora é mole, pô, esquece. Esquece. Aí, sorriu. 3 dias, esse dia, para nadar ali, para nadar 2 minutinhos. Tem 3 dias, tem 1 dia para descansar. Ah, cara, pô... Tem, tem um descansinho no meio. Tem um descansinho. Mas a primeira prova era o sem peito. E o sem peito, cara, eu estava muito confiante que eu ia fazer o índice. Porque eu já tinha feito. Um ano atrás, eu tinha feito. E eu fiz com uma margem. Então, eu falei, cara, eu vou fazer. Aí, pum, nadei, fiquei de fora. Eu falei, beleza. Essa prova estava confiante, mas não era a minha prova, né? Aí, fui para a segunda, que era o 200 peito. Já tinha feito também o índice olímpico. Acho que eu era o único do Brasil que tinha feito 3 índices olímpicos, né? Em 3 provas diferentes ali. Então, eu peguei, nadei o 200 peito. Cara, eu fiz uma das parciais mais fortes. Do mundo. Até os 150 metros, a prova era de 200, eu estava abaixo do recorde mundial. Caramba. E aí, eu literalmente apaguei no último 50. Doei no tudo. Cheguei e não fiz o índice. Aí, eu falei, cara, fodeu, ficou para a última. E ali, desesperado já, não falava mais com ninguém. E aí, o Tiago Pereira, o Zora, nosso medalhista olímpico aí. Ele, na entrevista ali que eu estava fazendo, ele, cara, bora que você vai pegar no 200 medley. Tenho certeza que você vai pegar. Tem um dia para descansar. Vai descansar, você vai pegar no 200 medley. E eu fui com aquilo na cabeça. Mas eu estava nervoso pra caralho. Eu estava muito nervoso. Porque meio que eu estava com aquilo. Pô, vai definir minha vida. Ser um nadador olímpico, eu não sei. Da próxima é só daqui 4 anos, irmão. Então, não é daqui a pouco, né? Que você tem mais uma. E aí, foi na última que eu classifiquei ali. Pô, deve ter sido a emoção violenta, né? Não, foi violento. Pô, meu técnico chorava, chorava. Mas foi, putz, foi animal. Minha mãe também, meus pais foram lá assistir. Porque estava meio que fechado. Era um público reservado por conta da pandemia. Foi uma seletiva e uma Olimpíada diferente. Mas, putz, uma sensação indescritível ali. E aí, pressa agora, você não estava por causa desse ombro aí, né? É, então. Aí, eu passei por um tempinho ali que, cara, eu já não sabia se eu queria nadar, se eu não queria. Eu lembro que a gente teve essa conversa. É, então. Eu te liguei e falei, cara, estou pensando em até parar de nadar. Porque, pô, lesão é muito chato. É muito chato porque você quer, só que teu corpo segura. Não tem como. Não é que você está dando migué ali, que você não está com... Porque seu corpo, automaticamente, ele segura. É subconsciente isso. Eu que não sou um atleta. Sou o famoso atleta de final de semana. Quando eu estourei o tendão, até hoje eu sinto dor. Até hoje, é um negócio que fica um pouco frio. O negócio dá aquela esticada. O negócio ainda dói. E você fica com medo, né? É, e aí eu imagino que... Pô, imagina pra você. E aí eu imagino que você, como atleta profissional, com todo o respeito... Imagino que o atleta profissional, o cara meio que já tem uma tendência a querer ir bem acima do limite dele, né? Isso, isso, isso. Meio psicopata, assim, de cara. Não, cara, a gente passa do limite, assim... Hoje eu acabei reduzindo muito. Se quiser, até a gente consegue entrar nesse assunto também. Mas reduzi muito o estilo de treino, né? Mas eu treinava, a gente passava, chegava a vomitar em treino. Vomitava e voltava. É, tu não fazia a sua natação pra ser saudável, né? Era diferente. É, não, e era engraçado que às vezes falava, pô, o Senado, pô, caraca, deve ser da hora ir pra piscina todo dia. Pô, filha da puta, mano. Nossa, que raiva. Que raiva, velho. É, porque é diferente, né? Muito diferente. Por exemplo, é, pô, se a gente chegar ali, vou nadar, vou pegando a piscina do prédio, aí nada lá, seus, pô, meio quilômetro. Fala, nossa, como eu tô cansado. Porque eu falo, tudo que você faz todo dia, numa hora acaba virando obrigação, né? Seu trabalho vira obrigação. Sim. É difícil um cara falar, pô, trabalha com o que gosta que você nunca trabalha. Pô, duvido que você acorde um dia sem não falar, velho. Não vai ter um dia que tu vai falar hoje não, né? Hoje eu não tô afim de ir. Só que você tem que ir. Cara, desculpa. Eu até te perguntar um negócio que você falou da lesão e eu fiquei pensando nesse negócio. Como que ficou a sua, você falou da sua, pô, desistir e tal. E como é que foi essa virada de chave, assim, de pô, não, vou voltar a treinar e aí já. Spoilers para a próxima Olimpíada. Vamos para a próxima Olimpíada? Cara, é... Vamos, 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 vamos. Vai pra mim. Vai, 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 Lucas. Vamos para a próxima Olimpíada? Não, mas, cara, eu... Eu vou lá ver. Ele deve estar com vontade de responder. Vai você, não. Eu vou lá responder. Vai, o filho da mãe. Não sabe o sacrifício. Ele tá maluco. Tá louco. Combinado ele para a gente ir lá assistir, pô. Não, mas, ó, é uma pergunta boa, porque o que que eu... Quando eu operei o ombro, meu ombro tava fudido. 2021, nadei com o ombro ruim. 2022, eu tinha pedido dispensa do Mundial, tinha classificado pro Mundial da Austrália. E eu falei, cara, meu ombro tá doendo muito. Não dá pra nadar. E aí eu tava tomando... Cara, eu vou... Eu não lembro o nome do remédio, mas normalmente a galera, pessoas normais, tomam 200 miligramas. Eu tava tomando 800. Sando relax. Cara, não sei. Era um negócio que eu não sentia dor no ombro. Mas em compensação... Mas em compensação, quando eu parei de tomar, mano, doía muito. Tinha moído o ombro, né? Tinha arregaçado o meu ombro. Meu tendão tava 70%. Tendinite, bursite, aqui zoado, aqui, aqui atrás, do lado. Tudo. Aí tive que operar. Eu operei, voltei a nadar ali. Então, voltei a nadar muito menos do que eu treinava. Então, eu tava treinando uns 7, 8 por treino. Reduzi pra 3, pra 2. E aí nadei o brasileiro. Tava saindo ali, curtindo um pouquinho a vida também. Encontrando um amigo. Encontrando um amigo nosso aí. O que não deve ser nomeado. Não motirou. O que não motirou. No lugar também que não deve ser nomeado. Tava saindo, tava aproveitando. Treinando uma vez por dia. Treinando 2, 3 mil. Nadei o brasileiro. Quase ganhei duas provas. Falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Tô saindo. Tô treinando tem um mês. Menos do que eu treinava. E eu nadei bem. Tô lá no Gaúcho. É o Gaúcho 1. É no Multinute. Ah não, tá. Mas que tem um Gaúcho também perto. Não tem ali pertinho. E tô nadando bem. Pô, vou continuar. Só que eu queria fazer um esquema de treino diferente. Não queria mais aquele negócio maçante ali. E eu já tinha estudado alguns atletas de fora. Então Estados Unidos, Austrália. Que faziam um negócio diferente. E que eu falei, pô, talvez pode se encaixar. E aí eu entrei em contato com um amigo meu. Amigo mesmo. Nadava comigo. É dois anos mais velho que eu. Tenho 25, ele tem 27. Entrei em contato com ele. Ele tava dando treino. Falei, irmão. Você não anima a dar treino pra mim? Aí ele, não, você tá falando sério? Você é louco. Mó responsa, não sei o quê. Falei, tô falando sério, mano. Vamos, você anima? A gente testa um ano. Pra ver no que vai dar. Que foi agora 2024. Ele animou, tô treinando com ele desde janeiro. E treino uma vez por dia. Dá, máximo que dá, três e pouquinho por dia. Três quilômetros. Hoje deu 1.600 metros. Só que um treino muito focado em velocidade. Muito mais técnico. Muito mais explosão, assim. Nadei o brasileiro. Fiquei duas provas em segundo e ganhei uma. E aí agora, na semana que vem, eu tenho a seletiva pro Mundial. Que vai ser na Hungria, em dezembro. E tamo bem. Então, foi bom essa mudança, sabe? Porque tanto o corpo... Na semana que vem, vírgula. Quando eu estiver passando esse episódio. É, semana que vem. A gente vai saber, hein? Então, foi isso. Tipo, eu tive uma mudança na cabeça ali. Que eu tô nadando muito mais tranquilo, relaxado, assim. Sabe? Não é um negócio obrigado. Eu tô gostando do que eu tô fazendo. E o físico também não tá exigindo tanto. Claro, eu tive que... Alimentação muito mais regrada do que antes. Porque antes eu treinava muito. Você podia... Acabava tendo uma... Comer uma pizza, comer um negócio. Hoje é muito mais regrado. Mas tô curtindo. Tô conseguindo conciliar os dois, né? Tanto mercado financeiro, quanto treino, tudo. Então, tá fluindo. Talvez eu continue até 28, respondendo. E na Olimpíada que você foi, assim, como que foi pra você, assim? Como que foi esse processo? Como é que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tá lá em Paris? A grande maioria. É. O pessoal tá reclamando daquela cama de papelão? Cara, cama de papelão... Não, ó. O meu colchão tá foda. Não, eu vi uma matéria. Eu vi uma matéria, ó. Eu vi um... Acho que foi uma matéria mesmo. Alguma coisa no Instagram. Galera mostrando. Pô, tinha um fisiculturista... Sei lá, o cara era esloveno. Sei lá de onde o cara era. Pô, o cara senta na cama, assim, ó. Ele falou... O cara senta na cama... É um fisiculturista ou fisiculturista? Um fisiculturista ou um fisiculturista. Obrigado pela correção. O fisiculturista não tem como ter nome em casa, não. Ali não passa, ali não passa. Mas o cara senta, assim, na cama. A cama parece um banquinho pro cara. Sacanagem. Aí, eu vi que a Austrália também botou, comprou o colchão pra todo mundo. Por isso que eu tô perguntando. Não, é, porra, tem uma história engraçada. Pode falar palavrão, né? Pode, pode. Já estamos falando também. Já estamos falando na meia hora que... É, na hora que eu vou perguntar. Quando a gente foi pra Tóquio, a cama de papelão, ela aguenta. Ela é a cama de papelão também em Tóquio? É, era. Aguenta. Normal. Só que o colchão, ele era dividido em três blocos. Era um... É como se fossem três almofadas. É, como se fossem três almofadas que envolviam um lençol ali com zíper, né? E aí, não sei quem que resolveu abrir o colchão. E aí, tava que, tipo assim, se você virasse de um lado, o colchão era mais macio, se você virasse do outro... Ah, é, tinha isso também. É, e aí ele dava, tipo assim, ah, se você colocasse 70, 50, 30, o corpo ficava mais alinhado, não sei o quê. Tinha uma tecnologia japonesa ali maluca. E aí, a gente tava dormindo. Cara, eu tava acordando com a dor nas costas, eu, o brother meu. Aí, um brother meu pegou, japonês, filha da puta, começou a fuder nós desde o começo. Olha aqui, ó. É só você mudar essa almofadinha aqui, ó. E começou a virar a almofada lá pra regular. E funcionava. E funcionou, mano. A dor nas costas passou. E os caras tão muito sacanado. É, colocaram de propósito, eu acho. Não basta vencer a gente no skate. Cara, esses caras são fodas, né? No skate, os caras são brados. Os japonês é bizarro. Os caras são sinistros. Pô, Caio, eu vou... Eu vou perguntar um negócio aqui. Que, pô, hoje você trabalha com o mercado financeiro. Como é que a sua... Assim, você falou que você treina de manhã. Mas como é que essa rotina do dia a dia... E como é que você concilia o trabalho? Né? Como é que a natação te ajudou no mercado financeiro também? Você não é mais trader hoje. Como é que foi essa vinda pro CLT do mercado financeiro? E a decisão, né? Como foi esse processo? Cara, então, a decisão, ela foi meio maluca. Aí depois eu falo do processo. Mas a decisão foi... Eu operei o ombro, né? Na verdade, antes de operar o ombro. Já tava de saco cheio de natação. Cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu tinha voltado dos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, nunca tinha aberto o LinkedIn. Nem tinha um aplicativo. Cara, vou abrir isso aqui, ver se eu arrumo um trabalho e saio logo da natação. Eu falei pra ele ficar lá, tá? A culpa foi sua? Não, eu falei pra ele ficar lá nos Estados Unidos. Eu avisei pra ele. É, fica lá. Voltei. Falei, vou abrir a porra do LinkedIn, ver se eu arrumo um emprego, logo saio. Cara, eu abri, acho que deu quatro, cinco dias em dezembro. Lembro que eu tava na praia. Aí ligaram e falaram, ó, tem entrevista aqui, emprego e tal, não sei o quê. Quer vir? É, vou. Aí fui, operei o ombro, então tinha mais tempo pra trabalhar, pra entender o mercado. Então, fiquei um tempinho ali dentro da XP, né? E aí depois acabei saindo, vindo pra EQI. Mas o processo foi assim, foi meio que de... Ah, foda-se, eu vou arrumar um trabalho, tô de saco cheio, não sei o quê. E aí foi quando nesse meio tempo eu operei em maio. Comecei a fazer um treininho mais ou menos ali, reduzi a carga. Nadei bem o brasileiro em novembro. E aí agora, começo de 24, comecei o trabalho com o meu brother ali. E com essa mudança de estilo agora dá pra você fazer os dois, né? E aí, assim, não tem folga ali, não tem folga pra você dar uma escapada, né? Porque o trabalho de assessoria, ele é intenso, né? Então, puta, a gente tava até conversando antes aqui. Lá entra também oito e pouco, nove da manhã, tem dia que sai oito, nove da noite. É, como que é a sua rotina hoje, assim? Como que é o dia a dia? Você acorda que horas? Você faz o quê? Enfim, como que você divide hoje a sua rotina? Cara, a rotina, ela começa no domingo, na verdade. Porque eu tenho que preparar, eu preparo toda... Igual o que eu falei, eu não tenho nenhuma... Eu não sigo nenhum daqueles, pô, pesar frango, pesar arroz, pesar... Mas eu como limpo, né? Então, comida ali sem gordura, tal, açúcar. Então, eu faço, putz, ovo pra caramba, ovo cozido, já deixo pronto na geladeira pra semana inteira. Macarrão e frango, frango desfiado. Aí, às vezes, ou eu compro desfiado ou desfio em casa. Já faço tudo domingo. Aí, todo dia eu saio, acordo 5h30, 5h40, tomo um café. Café preto mesmo, não como nada. Vou treinar. Aí, eu treino das 6h10, 6h10... 6h10 começa o aquecimento ali, caio na piscina 6h30 até umas 8h. Tem dia que vai até 8h30, no máximo. Aí, eu entro ali na empresa umas 9h. No dia que eu entro mais tarde, umas 9h30, no máximo. Que isso também foi uma parte bem bacana deles. Eles deram uma flexibilidade boa nessa questão de, pô, se eu tiver que treinar um pouco mais... Pode treinar. Pode ficar tranquilo. E aí, você entra um pouco depois aqui. Aí, 9h30, eu chego lá com macarrão, ovo e frango. 9h30 da manhã. Aí, começa, cara. Ligação pra cliente. E, puta, acabo olhando o mercado também, que eu gosto pra caramba. E mudou alguma coisa em relação à sua percepção de mercado, do quando você era trader, pro que você hoje, pelo comportamento, inclusive, dos seus clientes? Tipo, você absorveu alguma coisa em relação a isso? Ou, assim, a sua visão, ela continua mais ou menos a mesma? Porque, assim, quando a gente é trader, a gente olha... Geralmente, a gente olha pouco. Sim. A gente olha muito pra pouca coisa. Sim. Hoje, você, como assessor, naturalmente, você tem que olhar pra um monte de coisa. Seja renda fixa, seja renda variável, seja até a conta do cliente em si, a conta corrente. E perfis diferentes do seu também. Exatamente. Cara, então, esse é um ponto, mano, que é muito bom falar, porque eu tinha outra visão antes de entrar no mercado de assessoria. Como eu sempre estive num ambiente de muita gente falando de ação, pô, meu pai comprava ação, eu comprava ação, meu tio comprava ação. E as pessoas que eu acompanhava falavam de ação, eu tinha uma cabeça completamente diferente. E quando eu entrei lá, eu vi que hoje, se eu pegar, acho que a carteira dos meus clientes lá, cara, pra não falar, acho que mais de 90% é tudo renda fixa. E não é que, pô, o cara não... O cara, ele quer renda variável, mas eu falo pra ele não colocar pra não assumir o risco. O cara não quer. Ele não quer entrar na renda variável, ele não quer comprar ação do banco, ele não quer... O cara quer ficar na renda fixa. Então, eu acabei mudando a percepção um pouco de mercado por conta de perfil de cliente. Eu acho que você tem que ser muito mais flexível em lidar com isso daí. E acho que foi a principal mudança. Eu vi também... Claro, sabia ali por cima que o brasileiro acaba investindo de forma muito errada, né? Muitas das vezes. Mas acabei vendo de forma prática isso, né? Ah, tem muita gente que faz muita cagada, né? Que não sabe nada. Muita gente que nem investe no Brasil. E até por isso existe também o trabalho do assessor. Ele ganhou muita tração nesses últimos anos. A gente viu essa explosão de número de escritórios. A própria QI se tornando uma corretora, deixando de ser um escritório para se tornar uma corretora. Por conta disso, né? Por conta desse... Eu acho que você falou da pandemia e a gente viu um movimento muito interessante na pandemia. Obviamente, tirando todo o lado ruim da situação, teve um lado positivo, né? A gente viu uma maturidade do que o investidor local. E a gente viu muita gente que, pela necessidade, se viu tendo que estudar aquilo, tendo que conhecer. Obrigado, né? Estudar. Porque a pessoa olhava e falava assim, cara, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho meu patrimônio. Eu não sei o que vai acontecer. E a gente... Pô, a galera da renda fixa ficou praticamente órfão, né? Porque o juros estava 2%. Então, assim, não fazia o mínimo sentido você deixar aquilo para... Então, você teve que buscar renda variável. E aí, quando você vai buscar renda variável, eu brinco aqui, assim, não que a renda fixa seja simples. Porque tem N coisas e partes muito mais complicadas até do que, certamente, comprar uma ação. Eu falo que, às vezes, renda fixa, tem galera que acha que a renda fixa até que... Às vezes, é muito mais complicado do que você explicar do que uma renda variável. E a renda fixa, como diria um amigo meu, vareia. 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 Não é fixa, vareia. Não é fixa, só fixa no vencimento. Se você carregar até o vencimento, é aquilo que está escrito no seu título. Tem marcação americana. Tem americana. Não, o pessoal, agora que depois mudou, agora que mudou a regra, então, pai do céu. Aí, o pessoal descobriu que renda fixa não é fixa. Até vírgula. Se você não carregar até o vencimento. E aí, cara, eu fico... Eu fico imaginando ali um pouco desse boom e como é que você... Como é que é diferente, né? Porque tem um cara aqui que é um nadador olímpico e que, provavelmente, vamos para a próxima Olimpíada. Olha lá, hein? Agora, olha. Deixa a salva no corte. Ele está. Aqui, olha. Eu falei a terceira cutucada já. Pode salvar. Sabe o que eu pedi? Vou contar. Vou contar. Vou contar. Vou contar. Uma curiosidade. Em 2020, eu, assim como o nosso amigo que não deve ser nomeado, Grande abraço, Altinho. Ele... Eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou voltar a nadar. Porque, cara, assim... Desculpa, mas eu acho muito chato nadar. Não, mas é chato. É muito solitário. É muito chato. É muito solitário. Tipo assim, e eu sou um cara que... Não dá nem para ouvir música, né? Agora dá. Agora tem uns fonezinhos e tal. Mentira, sério. Tem, tem, tem. E funciona bem? Ah, nunca usei. Não, mas funciona. Funciona bem. Funciona bem. Funciona bem. Tem uma galera que eu conheço que gosta de nadar e... Pô, mas tem, tem. Deve salvar isso daí. Eu só não sei como é que faz de baixar música. Vou colocar um podcast e tal e vai embora. Você bota a música e fica... O problema é focar, né? O problema é focar. Você tá aqui, nadei conta. Pau. Se for só pelo hobby, vai nadando. Deixa que o relógio conta. Isso, é verdade. Eu vou nadar 30 minutos. Pô, beleza. Show de bola. Mas no treino não dá. Tem que escutar o cara te dando uns berra ali lá de fora. É... Mas... Mas, pô, eu... Eu cheguei e falei assim, pô... O cara vai pra Olimpíada, né, irmão? Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir uma touca pro cara. Aí eu comprei um óculos. O nosso amigo, ele tem uma foto minha. Que é um filho da... Que ele até fez uma figurinha. E eu virei pra ele e falei assim, não. Calma aí. Eu acho que eu já vi uma foto dessa. Ele... Ele... É, já vi. Você já viu. Você já viu. Você já viu. Deixa eu ver se eu tenho no grupo aqui. Você já viu. Coloca, faz o cortezinho. Bota a foto dele lá. Se botar essa foto, vai dar, ó. Se botar essa foto, vai dar, ó. Você acha que eu vou fazer isso com o meu chefe? Tá maluco? Segundo semestre, bom você estar chegando aí daqui a pouco. Você acha que sou doido? Nunca existiu essa foto. Aí, sorriso. Pra cima de um ar. E aí eu falei assim, pô, vou pedir... Ele foi lá e me mandou duas toucas. Eu falei, não, mas quando você for mandar a outra, assina aqui a touca, pô. Tá lá. Tá lá guardada. Eu vou pegar essa... Outro dia, quando eu me mudei, né? Quando eu fui pra casa, que hoje é a minha casa, mas... Tô vendo aqui, se eu acho... Quando eu saí do meu apartamento pra ir morar junto com a Nath, a gente tava organizando as coisas e ela falou assim, não, e essas toucas aqui sem nem nada mais? Eu falei, não toca nisso aí. Isso aí vai ficar dentro das minhas caixas de lembrança. E tá lá guardada. Assinada, tá? Assinada. Assinada com uma dedicatória. É, não achei a touca, deixa quieto. Isso, melhor assim, né? É melhor. Bônus agradece. Ó, ó, estamos em 8 de agosto, falta um... Mas tem cada foto aqui que... Tem muita aqui que não pode ser revelada. A foto do Atim quando ele tira o ciso é muito boa. Não, aquela é muito boa. Tem foto minha só de bigode também. É, aí não dá, né? Aí fica ruim. Mas cara, é... Pô, e como é que... Uma curiosidade agora do meio... Pô, sei lá. Você conversa de bolsa com os outros atletas? Ou essa conversa passa longe? Tem atleta que investe? Cara, tem bastante atleta. Eu tô tentando puxar a maior parte dos atletas pra investir. Mas eu acho que não é só o atleta, é o brasileiro em geral, né? É difícil você pegar um cara que ele tem essa consciência desde pequeno, desde cedo. Foi o que você falou, a pandemia... Eu não sabia disso, mas a IK divulgou um dado com a gente ali, interno, né? Que a gente... O período que a gente mais captou dinheiro foi na pandemia. Foi justamente o que você falou. A galera acho que viu a necessidade daquilo ali, né? Viu a necessidade de poupar, de guardar dinheiro, de ter uma reserva. Quem não teve reserva na pandemia ali, puta, passou a perda. Passou, sim. Então, eu acho que o atleta, principalmente o atleta de natação, né? Que é o que eu tenho contato mais próximo ali. Acabo tendo contato com polo, judô também. Mais próximo, eu sempre tento puxar algum assunto ali de investimento pra perguntar se o cara tá guardando dinheiro, né? Porque o que eu... Eu, muito preocupado com o futuro, né? Com, pô, vou ter dinheiro guardado, vou nadar até quando? Vou ter aquele salário até quando, né? Então, um nadador, em alto nível, ele consegue ganhar uma grana boa. Um salário que você demoraria 10, 15 anos pra atingir numa empresa, né? Então, ele ganha uma grana boa desde cedo. 16 anos ele já tá tirando essa grana. 16, 17, 18. Só que, pô, o cara vai parar com... Tem uns que param com 25, uns que param com 28, 30. Dificilmente passa de 30, né? Tem uma ou outra exceção que acaba passando de 30. Então, se o cara não tiver um pé de meia ali, não tiver uma universidade... E eu conheço muitos que estão com quase 30 anos ali, e, cara, o cara não fez uma universidade, o cara não guardou, porque ele, pô, tô ganhando X por mês. Então, tem gente que empreende, né? Você vai montar uma escola de natação, alguma coisa assim. É, então, a maioria acaba indo pra esse lado. Só que aí você acaba batendo a cabeça durante muito tempo, né? E também você precisa ter reserva pra montar a empresa, né? É, então. E é o que eu falo hoje, por exemplo. A gente em São Paulo aqui, pô, Itaí, em Pinheiros, cara, pra você viver com 5 mil por mês aqui, você tem que viver escondido em algum lugar, né? Você não vive. Com todo o respeito... Não, a gente entende a realidade de vários outros lugares do país, mas aqui no bairro você não consegue nem alugar. Não, cara, aqui é um negócio de louco. Você não aluga nem uma kitnet. Você vai almoçar aqui no copo de um restaurante, é um salário. O almoço, tá? O almoço. Isso, isso... Se você for num lugar bem mais barato, é 30. É, o Itaí... Bem mais barato, acho que nem tem 30. Pra as pessoas de outros lugares terem uma noção, um apartamento aqui no Itaí é de 30 metros, você não vai pagar de aluguel menos que 5 mil. É, fala aí, 5 mil, pelo menos. Então, e a média do salário é isso, né? Quando você sai... Pô, você não tem faculdade. Você vai entrar no mercado de trabalho com 30 anos. E é um bom salário, né? Você vai ganhar 5 mil? Duvido que você vai ganhar 5 mil, você vai ganhar até menos. É isso que eu ia falar. É um bom salário pra quem não tem nada, né? É, então... E aí, você vai ter que morar onde? Você vai ter que morar longe pra caramba. E aí, entra naquela... No ciclo do brasileiro ali, né? Que o cara é uma hora e meia, duas, pra chegar aqui. Trabalha igual maluco pra tirar 4, 5 mil. Mais uma hora e meia, duas, pra voltar. E fica nesse ciclo aí. Então, foi uma situação que eu comecei a pensar desde cedo. Falei, cara, não quero. Então, por mais que eu ainda esteja ganhando dinheiro com a natação, eu me preocupei em me inserir no mercado de trabalho, na área que eu gostava ainda, justamente pra eu ter pelo menos a experiência de... Vamos supor que eu fique até 26, 27 no trabalho e fale, ó, não, 27, 2027, no meio do ano pra frente, eu vou focar pra eu tentar ir pra Olimpíada. Eu tiro um ano off. Pô, depois pra eu voltar é tranquilo. E você, como assessor, você consegue ter essa flexibilidade maior, né? E também essa flexibilidade mais tranquila na parte de assessor, né? Que é o que eu hoje acabo viajando, tendo competição semana que vem, vou ficar a semana inteira fora. Pô, tem alguns clientes meus que sabem que eu sou atleta e o cara, porra, acompanha. É, o cara até, ele até entende, né? É. A gente tem a parte legal, né? O cara torce por você e ele não se importa de você, por exemplo, pra ficar aquela semana off. E uma coisa interessante que eu pensava o contrário, eu pensava, o cara ia pensar, pô, o cara nada, tipo assim, e tá cuidando da minha grana, sabe? Tem muitos que já me falaram o contrário. Pô, eu me sinto muito mais seguro porque eu sei da sua dedicação, eu sei da sua organização, eu sei do seu comprometimento, que você tem que fazer tudo regrado e tal. Já recebi mensagem assim do cara, pô, me sinto muito mais seguro. Ah, que legal. E eu achei o contrário. É, o cara ia falar, pô, o cara tá focado em outra coisa, não na minha conta. Ou então, eu imagino também que, por exemplo, eu não sei se você pretende focar em atletas, mas eu imagino também que os atletas que às vezes são seus clientes, os caras, eles devem também ter a impressão de que, putz, esses caras entendem da minha realidade. Porque às vezes, eu imagino que pra quem é de fora do esporte, deve ser muito difícil entender a rotina de um atleta, entender como que o atleta pensa, quais são as angústias de um atleta. E imagino que você, como assessor, você deve entender, e como assessor é atleta, você deve entender isso bem melhor. É, e uma coisa que eu, às vezes, acabo ficando mais preocupado do que os próprios atletas ali, os próprios caras que estão investindo dinheiro, que às vezes o cara fala, ah, eu sempre pergunto, né, quando tem um atleta que eu não conheço ali muito e o cara vem, ele me procura e tal, eu falo, até quando você quer atuar no esporte ali? Aí o cara, até dois mil e tanto. E quanto você vai guardar por mês? Aí eu faço a conta ali, eu sempre coloco uns anos pra baixo. Porque foi o que aconteceu comigo, cara. O meu foi de uma hora pra outra, eu não queria parar de nadar. O meu plano, qual que era? Como eu sempre consegui guardar dinheiro, eu sempre tive essa consciência, nunca gastei mais do que, pô, gastava pra caramba em balada, gastava pra caramba com roupa. Sempre fui, cara, comprava o necessário, guardava dinheiro. Meu plano era nadar até 2028, ou até 32. E com aquele dinheiro, eu tava, mano, tranquilo, com uma renda mensal boa, pra eu começar a fazer outra coisa, mas, cara, no meu tempo, dois, três, quatro anos que demora pra eu fazer as coisas. Isso é importante. E foi de uma hora pra outra. Porque eu falei, cara, tô de saco cheio, mente cansada, físico. Então, sempre quando eu atendo um atleta, o cara fala, vou parar 2030, eu jogo 2027, 2028. É, e eu imagino também que o atleta, ele der essa coisa da... que acontece com todo mundo, né? Assim, porque eu acho que a questão de você saber, e às vezes a gente mesmo se cobra, porque às vezes a gente na física também nem sempre consegue fazer as coisas direitinho, mas o... As pessoas na vida já tem muito aquela coisa de que, putz, você tá bem, sua vida tá normal, você tá conseguindo... É... Você tá ganhando dinheiro, você não gasta mais do que você ganha, mas também não sobra muito. Aí, de repente, sei lá, um parente seu precisa fazer uma cirurgia. Caramba! Putz, você passa por um perrengue do nada que, sei lá, o seu carro quebra e dá um prejuízo de tanto. Então, você precisa ajudar alguém na família que tem um problema. Eu imagino que com o atleta isso deve vir muito também por conta das próprias lesões, né? Porque o cara tá bem, de repente, putz, vem uma lesão que ele vai precisar parar muito tempo e que tem um gasto absurdo. É, então, o problema do atleta, né? Porque, assim, normalmente os clubes eles fecham contratos anuais. Então, tirando exceções ali, basquete e vôlei, se eu não me engano, são oito meses, dez meses, que é a temporada, né? Mas ele fecha contrato anual. Então, pô, se machucou em fevereiro. Aconteceu alguma coisa ali em fevereiro. Durante o ano todo, você vai receber normal. só que, você não sabe se vai conseguir performar depois da cirurgia, depois da lesão. Pro próximo, né? Pro próximo ano. Porque o clube não pode te mandar embora ali porque você tá lesionado, senão seria justo. Pô, lesionou em novembro, o cara te manda embora em dezembro. Cara, tô todo fodido aqui. Então, ele renova. Só que a sua performance pode ser que não volte a ser a mesma. né? Então, inclusive quando o médico, aí até um abraço, onde é que tá? Tá ali, ali? Pode ser essa aqui. Então, um abraço pro Guiga, o médico que me operou, que fez a cirurgia. Ele falou, ele, cara, pode ser que volte, você consiga nadar 100%, pode ser que não. Tô sendo bem sincero. É uma cirurgia que eu vou fazer meu máximo, um cara que, pô, muito renomeado, opera surfista, especialista em ombro e joelho, principalmente. Então, ele falou, ele foi sincero. E, assim, hoje eu acho que se eu voltasse a fazer o que eu fazia antes, de carga de treino, com certeza eu ia sentir o ombro. Entendi. Então, por conta dessa mudança, acabou facilitando muito. Então, cara, ter uma reserva ali, o atleta é fundamental, cara, ter alguém justamente assessorando, indo junto ali, eu acho que faz muita diferença. É, a tal da reserva de emergência, só que no caso do atleta, é um investimento, porque em algum momento vai ter vencimento aquela profissão. até, eu tenho um grande amigo que é jogador de futebol, hoje está jogando, cara, salvo engano, ele voltou para... pode falar. Não, o Coutinho... o Coutinho está jogando, a banheira vai virar baile, esquece, mas se eu for cantar aqui, esquece. Não, ele está, ele jogou, foi revelado no Inter aqui, mas foi jogar na China, até agora... É o Andrigo, É o Andrigo. Ele já veio aqui, a gente é boa demais. Um abraço. E ele comenta assim, está na Coreia agora, acho. Ele foi para a Coreia, depois foi para a China, agora está jogando na Coreia de novo. Eu acho que é na Coreia, ele trocou de time agora, tem pouco tempo. E ele estava falando sobre isso, sobre esse meio dos atletas, e principalmente o jogador de futebol, que é um caso que ganha um pouco mais, e às vezes, pô, um cara aqui no Brasil, um cara que joga num clube de Série A, vai, vamos botar aí nos top 15, top 20 perto dos clubes do Brasil, um ou outro que não vai ganhar. Mas assim, cara, o cara subiu da divisão de base, para ninguém tomar ele do clube, o clube vai ter que pagar mais para ele. Então, esses caras acabam ganhando muito, muito cedo. E muitas vezes, o futebol diferente, por exemplo, até da natação, onde na natação você tem, acho que, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte dos nadadores, hoje vai lá para fora, tem um pouco mais de estrutura. Cara, o futebol não tem, o futebol, o cara da noite para o dia, ele está jogando num clube, está ganhando para caramba, está ganhando muito, o cara vai ganhar, sei lá, vou puxar aqui, mas eu acho que um jogador, não ganha menos de 100 mil reais, um clube da Série A, um jogador que ganha mal, ganha 100 mil reais, vai. Vai ter dinheiro. Pai do céu. Pai do céu. Pai do céu. Imagina. Eu sei que não é o que você ganha. Não, não é, é muito mais. 100 mil na minha mão, todo mundo. Todo mundo. Fora o resto, fora a estrutura, fora o patrocínio de chuteira, essas coisas que tem, que a gente sabe que tem. Mas, ele falou, cara, é muito difícil, às vezes, convencer os caras de que precisa, precisa ter um tempo ali, você precisa ter um vencimento de carreira, por mais que você tenha ali um caso, por exemplo, do Nenê, que tem 42 anos e está jogando no fim da bola ainda, um Joninho pernambucano, que ficou bastante tempo jogando, Esses caras, o Zé Roberto, que jogou até no Palmeiras, o cara tinha 40 e poucos anos e corria mais do que a molecada de 18, 19. Mas, por exemplo, o Paulo e o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, que é o meu time, cara, é um cara que terminou a carreira cedo. Meu time. É, terminou a carreira cedo, acho que é muito Vasco. É um cara que terminou a carreira cedo, por lesão, não conseguiu performar tanto, ganhou dinheiro, obviamente, mas que jogava muita bola, mas a carreira não foi tão longa. E ele comenta esse negócio de tipo, pô, como é difícil convencer, porque acho que a tentação é muito grande, principalmente, a falta de instrução, pô, eu imagino que várias pessoas às vezes cheguem próximas de vocês, pô, para, para de fato, assim, não vou nem falar que não é não, para dar golpe, para... Por interesse, por interesse, então, assim, é um negócio mais complicado, eu acho que pelo fato de você ter e você estar dentro, ele fala isso para mim, é muito mais fácil eu convencer um jogador a fazer o que eu estou fazendo, porque eu mostro o que eu estou fazendo, de uma forma, pô, séria, de uma forma, coisa, do que alguém que está de fora, né, então, eu acho que isso também é um ponto legal para, que abre para você essa questão do, da assessoria. eu sempre tentava de uma certa forma ali, meio que influenciar alguém quando eu não estava no mercado de trabalho, né, só que meio que a galera ouvia, mas, pô, o cara está falando, o cara nada, ele não está estudando, mas beleza, não trabalha na área. Quando eu entrei no mercado, aí uma grande parte começou a ouvir mesmo de fato, sabe, pô, o cara está trabalhando na área e tal, não sei o que, aí quando eu fiz a mudança ainda para a IKI, corretora animal crescendo para caramba, deu mais visibilidade ainda, então, cara, foi, é muito mais fácil você, e a conversa, como o Costinha falou, a conversa flui muito mais fácil também, né, você acaba sabendo da dor do cara, da natação, fora da natação, quanto que ele ganha, quanto que ele não ganha, o que pode acontecer, né, então, para vocês terem ideia, por exemplo, a bolsa, a bolsa, a bolsa olímpica, a bolsa pode, desculpa, quando você fica entre os 20 melhores do mundo em um ano, você ganha uma bolsa olímpica, né, que chama a bolsa pode, e aí você ganha, essa bolsa varia de 5 mil a 21 mil, quem paga ao governo brasileiro ou é o governo, tá, governo, e aí ele paga do primeiro ao terceiro 21 mil, aí vai subindo, do terceiro ao oitavo, ao décimo, vai diminuindo o valor ali e tal, só que ele paga um ano. Então, você tem que estar todo ano ali. É, você tem que estar todo ano em alto nível. Essa bolsa fora do clube. Isso, fora do clube. Você tem que estar o tempo inteiro em alto nível, só que, na natação, pelo menos, muitas vezes a bolsa é maior do que o salário do clube. Entendi. Entendeu? Então, a bolsa, às vezes, é, cara, 50, 60% do salário do cara. E aí, a bolsa, você tem que estar em alto nível, entre os 20 melhores do mundo, todo ano. E você não vai ter. Igual eu, eu fiquei sem. Dois anos já. E você não pode contar que o seu padrão de vida é aquele padrão de vida de quando você ganhou? De quando você ganhou? Caramba, que doideira. Você tem que ter o bar... É performance, cara, é performance o tempo inteiro. Ô, Caio, conta esse negócio, essa curiosidade, porque, pra gente, pelo menos pra mim, a questão do exército. Eu ouvi uma foto do Caio todo pintado e comendo, você achou que aquele negócio era brincadeira, né? De que, pô, faz o sopão lá, vai ter que comer. Ele mostrou a foto ali, meio, meio, aquela canja ali, aquela canja ali. Tinha até uma musiquinha, cantava um, dois, sopão, três, quatro, muito bom. Que isso? Que isso? Ah, aquela canja ali. Você que está acostumado com forneria, com pizza da forneria. É, com pizza da forneria. A pistola que ele posta, A pistola. Hoje, quinta-feira, dia oito, vai ter pizzola. Vai ter, né? Vai ter. Quinta-feira merece. Quinta-feira merece. Dia do crime, né, pô? É, dia do crime. Hoje tem coisa na TV também. Já que a gente, já que a gente não, já que eu não posso mais, porra, bagunça, faça bagunça, não é em casa, né, com a pizza, pá, né? Pizzola, é, Ó, o Motiro tem até uma plaquinha lá, hoje. Aqui já, Lucas. É, vieram, cartão black, não quero ficar longe agora. Tá no hall da fama do Motiro. Chega lá na parede, tá lá, 2021. MVP. No Watinho tem, no Watinho tem. No Watinho tem cinco anos seguidos ali. Watinho tem cadeira lá que você não pode sentar, porque tem um sofá dele lá do camarote, é só dele. Ah, bom demais. Pô, mas conta aí, como é que foi essa experiência de treinamento, um negócio meio diferente, né? Pô, é uma experiência muito, muito animal, muito boa, cara, eu faria de novo, e represento, falo com o maior orgulho também, porque todo mundo que vai não se arrepende, né, todo mundo que vai fala, cara, é animal que você acaba vivenciando ali, e isso que a gente vivencia pouco, né, o atleta ele acaba vivenciando um pouco do exército ali, porque esse programa ele foi criado, a China e a Rússia, eles sempre competiam os mundiais, né, os mundiais militares, e ganhavam. E o Brasil ficava vigésimo alguma coisa, trigésimo alguma coisa, o tempo inteiro. E aí o Brasil começou a olhar, pô, China e Rússia, o que que eles estão fazendo? Os atletas que competiam pelo exército da China e da Rússia eram atletas profissionais, que faziam parte do exército. E aí o exército criou o PAR, né, que é o Programa de Atleta de Autorrendimento do Exército. Então eles pegam ali os melhores do Brasil, você entra como terceiro sargento, então você é um militar de fato, e a sua função, digamos, sua missão, né, que eles falam no exército, é você competir pelo exército. Então, uma vez por ano eu vou lá pra fazer a reciclagem, né, então, vamos pegar a reciclagem, tudo que a gente aprendeu no treinamento, a gente fica quatro dias ali reciclando, faz tiro, faz o teste, tá, físico, faz tudo lá, e aí, quando você entra, que é o bacana, que foi a foto que eu te mostrei ali, que é o treinamento pesado mesmo, de duas semanas, que eles dão uma palhinha, do que realmente é o treinamento, né, então, primeira semana, tudo teórico, tudo teórico, e aí você acorda cinco e pouquinho, aí café seis da manhã, café no rancho, pão, manteiga e café, todo dia, aí, cara, instrução, instrução o dia inteiro, pô, como montar e desmontar uma arma, aí o dia inteiro, aí almoça, aí boas condutas, boas práticas, deveres e, deveres do militar, tem tudo, tudo isso daí a gente acaba fazendo na primeira semana, então, treinamento de abordagem, como se portar, como se vestir, farda, como usar tudo, então, tem tudo esse treinamento, só que, você acaba dormindo pouco, então, pô, o treinamento acaba nove da noite, e aí eles normalmente dão alguma missão, você acaba dormindo duas, três da manhã, para acordar cinco, caramba, caramba, e aí, cara, é engraçado, porque nas instruções, você pensa só, você está ali no quartel, o quartel é na Urca, fica no Rio de Janeiro lá, fica subindo aquilo ali, fardado, sol do Rio de Janeiro, 40 graus, faz nem sombra, você levanta assim, não faz nem sombra, gostosinho, eu conheço, ali eu conheço, suando o dia inteiro com a farda, você começa a suar quatro da manhã, quatro da manhã, você está suando já, a farda, eu nunca vi, a farda, ela ficava mais escura, de suor, toda molhada, caramba, e aí, cara, você pensa só, acho que eles fazem de propósito também, você entra numa salinha, ar-condicionado, luzinha baixa, e o cara começa a fazer as apresentações, aí você vê uns caras assim, eu seria um deles, certamente, só assim, aí fala, quem estiver torando, que a gíria é do exército, quem estiver torando, fica de pé, aí você fica de pé, eu ficava de pé, por causa do domínio de pé, imagina essa cara, domina o olho, cara, domina o olho, botando aqui, segura pra aqui, e ir embora, imagina, cara, e uma vez eu chorava de rir, tem umas histórias engraçadas pra caramba, do exército, um brother meu, eu só olhando pra ele, eu falei, e a gente, pô, se querendo ou não, você dá risada também, é um sofrimento, mas você dá risada, é engraçado, o moleque aqui assim, e eu, mano, ele vai pescar já já, aí ele só aqui, aí do nada, pô, com a cabeça na mesa, e lá, assim, aí tem que ficar em pé, tá torando, sargento, fica de pé nessa porra, agora até fica de pé, e aí, a parte boa, é na segunda semana, não botaram a granada, na mão dele não, lembrei do filme, o senhor vai se explodir, o senhor vai nos explodir, o senhor vai se fuder, o senhor vai me fuder, vai fuder, nosso batalhão todo, e a parte boa, é na segunda semana, aí a segunda semana, a gente vai para o campo, aí o campo, a gente começa o campo, é uma mochila, se não me engano, pesa uns 20 quilos ali, com o turno, começa com uma marcha, de 8 quilômetros, com aquelas mochilas na costa, sol do Rio de Janeiro, gostosinho, sobe e desce, entra no mar, com o turno molhado, aí vai na praia, sobe, não sei o que, entra na florestinha ali do lado, aí entra na florestinha ali da urca, fica lá cara, fica lá aí, ó, vocês vão, o sopão que a gente comeu foi, se o 06 não aprender a canção do exército, até, meio dia, será 7 da manhã, até meio dia, não vai ter almoço, e como é que aprende a canção do exército, se não tem celular, e ninguém sabe, porque você entrou cru ali, é um ou outro que sabe, aí como é que aprende, aí vai 06, canta a canção aí, eu não sei senhor, estão sem almoço, aí pum, aí tinha comido na outra noite, aí fica, aí faz treinamento de tiro, aí aprende na selva, aprende a caçar, fazer fogo, enfim, os negocinhos ali, o sopão é nesse momento, a gente fica um dia e pouquinho sem comer, aí eles sentam lá aos 20, no nosso eram 20, que estavam pra fazer, aí eles começam, pegam as galinhas, dão na mão de um, pegam um coelho, dá na mão de outro, pega outra galinha, dá na mão de outro, aí eles vão testando, eles vão testando ali, pra ver quem fica com medo, sabe, deu a galinha na mão de um, o cara fica aqui, aí deu na mão de um, o moleque pega, segura e foda-se, passa pro outro, ele nem é, aí eles escolhem o pior, pra matar o cara, a menina que tava com mais medo, o cara que tava com mais medo, aí pum, galinha, coelho, joga dentro do sopão ali, é aquilo que a gente come, aí no, a noite, tem uma mata lá, a gente vai dormir na matinha lá, em cima da urca, aí tem que fazer uma fogueira, todo mundo com o fuzil na mão, e tem que ficar sempre um de vigia, e aí nesses três dias de campo aí, eu dormi somado, acho que duas horas e meia, nossa senhora, caramba, em três dias, tá pedindo pra sair, eu ia pedir, diz isso senhor, e era engraçado, que no começo, eu assim né, e eu, putz, os caras falavam os negócios, eu achava engraçado, teve um moleque, passou mal lá, e eu ria pra caralho, e todo mundo era atleta ou não? Todo mundo, isso aí todo mundo era atleta, e todo mundo atleta, vírgula, imagina eu e tu, Costinho, imagina a gente um dia e meio, sem comer, Costinho, duas horas e meia, de sono em três dias, pô, foi, foi foda aí, imagina o cara, o cara falando, você vai comer isso, eu falei irmão, cadê meu pizzola irmão? Cadê meu hamburguinho? Alô, alô, manda a pizzola, é uma maionese pra botar no seu pão, deixa eu fazer uma pergunta, Costinho aqui, deixa eu fazer uma pergunta, essa sopa aí, posso botar a maionese? Tá bom, vou comer o seu pão aqui, mas me vê uma Coca Zero com gelo, só com gelo, só com gelo, só colocar o limão, não se preocupa não, pô, mas era engraçado, que eu ficava aqui, aí eu começava a rir, tinha um moleque, inclusive tá na Olimpíada agora, o Maranhão do arremesso de peso, cara, pensa, o cara é enorme, mas de forte, pô, pra ele é difícil, andar oito, marchar oito quilômetros, sol, rasgando, sem comer e tal, e ficar sem comer, pô, o cara desse come, come pra caramba, é, come muito, e aí ele começou a passar mal, ele olhava meio que vesgo assim, e o sargento, porra é essa? Tá maluco, rapaz? E começava a zoar, e eu começava a rir, aí ele vinha na minha orelha, é, eu, zero três, né, eu era, e aí zero três, uma hora a graça perde a graça, o que não tem graça vira uma desgraça, e isso no primeiro dia, no segundo eu já tava, filha da puta, falaram na minha orelha de novo, velho, vai me derrubar, e é foda, aí a gente faz, e aí, pô, mas é bom que você se diverte também, você ri pra caramba, depois que passa, eu brinco com minha mulher, que ela fala assim, a gente, de vez em quando ela me mete no, vamos lá, deixa eu, de vez em quando ela, a gente, a gente fez uma viagem, ele tá pensando, como eu vou contar as histórias, sem me ferrar, e aí, eu vou contar, aí a gente, só que ele já começou, a gente alugou o carro, agora vai ter que falar de qualquer jeito, ela fez uma viagem surpresa pra mim e tal, foi legal pra cacete, ah, essa viagem é boa, isso, e aí, não, não, foi ela que fez, não foi a que eu fiz, a que eu fiz, foi, fiz merda, é, mas aqui, depois eu falo dessa, no WhatsApp o Lucas, foi viajar, aí dá duas horas ele, já voltei, cara, cai, cai no, bom, vou contar uma série, essa aqui, cai no Golf, é, ela virou assim, a gente foi pra, é, Serra do Rio do Rastro, lá no Sul, cara, maneiro demais essa viagem, só que a gente alugou um carro, que não era muito potente, era um carro, era um SUV, mas era um SUV, que não tinha tanta potência assim, ela até, alugou, ela falou, não, porque eu sei que, você gosta de carro mais potente e tal, e como a gente ia ter que fazer, é, um pouco de, não é trilha, né, mas assim, como era um pouco mais rústico o negócio, ela alugou um carro mais alto e tal, beleza, e aí, quando a gente, a casa, pô, obrigado, a casa, ela ficava, é, pô, no topo, da montanha, esse lugar é maravilhoso, se chama Santuário das Pedras, onde fica a casa, maneiro demais, assim, cara, o lugar, eu recomendo pra todo mundo, logo depois que eu voltei, minha família, meu primo, acabou indo pra lá, passou uma semana lá, e é muito bonito, porque você acorda, assim, você vê o, você fica em cima das nuvens, então você vê, aquele negócio de nuvens, pô, legal pra cacete, fiz alguns posts, encontrei o Costinho e o Otto lá, é, ah, é que tem uns bois lá, de vez em quando, aí ele mandava pra gente, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu fiz um post lá e tal, só que pra chegar lá, você tinha, você tinha dois caminhos, o Otário, né, não, é assim, e o primeiro, o RHP, né, a dona, a dona da casa, virou e falou assim, não, ó, quando você for subir, não sobe pelo Waze, sobe pelo Google, porque tem duas estradas e tal, e aí, beleza, aí eu fui lá, botei no Google, pá, beleza, vou pela estrada, cara, aí começou, aí começou a mandar numa estrada, que era assim, era um negócio de maluco, porque, era, se o carro tivesse, uns três centímetros pro lado, a gente ia, eu caí de uma ribanceira gigantesca, e não tinha, não tinha nada, e eu dirigindo, né, e o carro, pô, eu gosto de dirigir, né, então, e o carro meio que saindo de lado, aí, aí a Nath pra mim assim, ainda bem que é você que tá, dirigindo, porque se fosse hoje, a gente já tinha caído, aí eu falei, tá bom, aí fui, pá, daqui a pouco chegou num lugar, aí, chegou numa hora que o carro aumenta e tal, né, que aumenta a estrada, aí passou uma, passa um 4x4, daqui a pouco passa outro 4x4, outro 4x4, e só eu, trazendo a valor presente, você já tava, não, eu falei, Nath, não dá, trazendo a valor presente, parou, não dá pra fazer, não dá pra fazer manobra aqui, não dá pra manobrar o carro, não dá, simplesmente fudeu, aí, beleza, cara, e, e, ela tava nervosa, eu tava meio que nervoso, a gente tava ali tenso, beleza, passou, aí, porra, deu certo, depois de, carro, quase que a gente foi pra Ribanceira, assim, aconteceu de tudo, mas graças a Deus a gente chegou, conseguimos chegar na casa, e depois tinha uma outra estrada, que se a gente tivesse pego, eu tinha chegado tranquilamente no lugar, mas foi assim, foi uma baita na aventura, aí eu virei pra ela e falei assim, tem duas coisas, o perrengue, ele é só quando você tá, né, porque depois vira aventura, depois que passa, é se o perrengue dá certo, não, não, se você, cara, se dá errado também vira história, já passou, se você sai vivo do perrengue, isso, era isso que você queria dizer, se você não vai a óbito, se você não evolui pra óbito no perrengue, vira história também, então é isso, né, imagina, passou mal, ficou tonto, mas hoje tem história pra contar, tem história, porra, isso aí acho que é o que mais tem, que no final ele, eu desisto senhor, eu desisto, os caras não, você vai terminar, não dá, não dá mais, você lembrou da bolsa, você falou assim, cara, é muito bom, tem uma, uma do acampamento também, que a gente tava, essa eu ria, eu ria, porque, pensa, o acampamento lá no Rio, a noite tava frio, e não, não, frio não, calma aí, tava, tava geladinho, frio não, desculpa, tava calor, no pior, tava geladinho, né, não, tava calor, e aí, pô, o tenente, capitão, pode levar repelente, tá de brincadeira, repelente? Pensa, na mata, no meio do Rio, mó calorzão, não sei, nossa, deve ser, deve estar bom demais, aí, um brother nosso, o Vinícius Lanza, que também foi pra, pra toque com a gente, também entrou no exército, fez o treinamento junto comigo, né, e aí, quando a gente tá no acampamento, uma galera dorme, sempre fica um, e a gente combinou de ficar dois de vigia, pra ninguém dormir, né, pra se um dormir, e aí, o louco, jeito que era, tirou a farda, tirou o coturno, tirou tudo, ficou de cueca e de fuzil, de cueca e de fuzil, chegou engolido pelo mosquito, não, e aí, o, o major, ele normalmente entra no meio do acampamento, pra ver se tem alguém, e pra meio que, simular um invasor, ali, entrou, o brother meu, com fuzil de cueca, alto, aí o major olhou, ah, não, velho, que 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 é essa? Acho que é a primeira e última vez, que eu vou ver alguém de cueca, me abordando com fuzil, coloca a farda, vou voltar aqui, te dou essa segunda chance, te dou essa segunda chance, mas de cueca não dá, irmão, isso porque atleta, tá, porque se fosse qualquer outro, acho que o laxo tecido, ia ser muito maior, ia ser muito maior, mas pô, é uma experiência muito boa, cara, a parte de disciplina, organização, é, uma coisa que eu até te perguntar, é, fora aí a parte do exército, mas assim, o que, quais são os pontos que você acha que o esporte te ajudou, é, justamente nos investimentos, e, e que você acha que poderia ajudar para qualquer outra pessoa, né, assim, é, eu, não sou o melhor exemplo, mas, obrigado, como que o esporte, você acha que, você acha que o esporte, ele pode ajudar a vida do investidor, pessoa comum, não necessariamente o atleta, aí você tá muito resenha isso aqui, eu ia te zoar, deixa eu falar, não, posso lá, eu posso lá, posso lá, o chefe é você, não é? O esporte, o esporte, para quem não faz? É, eu, quero começar, é, ninguém quer começar, não, mas, cara, eu acho que o esporte, ele, tanto a parte de organização, acho que é uma coisa que eu, eu sempre tive isso, porque eu sempre fui regrado assim, de questão de, pô, eu tenho que fazer uma marmita, eu tenho que, eu sei a hora que eu tenho que treinar, eu sei a hora que eu tenho que estudar, então é muito contado assim, né? E hoje na assessoria, eu vejo que se você não é organizado, cara, você fica perdido, você esquece de liquidar a posição do cliente, que você tinha que liquidar, você esquece de, pô, o cara tá com o saldo parado em conta, você não liga pro cara, e você não liga pro cara pra aplicar, ele fala, pô, o cara nem tá olhando pra minha conta, já tem uma semana, então, essa organização que eu tenho hoje, faz muita diferença, faz muita diferença, e eu acho que o principal questão de meta, o mercado financeiro, principalmente a assessoria, é movida a meta, né? É, pô, captar um milhão e meio, fazer não sei o que, fazer não sei o que, cara, e isso me move muito, então, pelo contrário, tem gente que não gosta, né? Isso me move, quanto que eu preciso? É um milhão e meio? Cara, eu até o último dia, vou tentar fazer um milhão e meio, mês passado tava faltando, cara, tinha captado dois milhões e alguma coisa, faltava trinta mil, eu falei, não, trinta mil? Tá de sacanagem, né? Liguei pra todo mundo. Pô, tudo bem? Tudo bom? Tem trinta mil aí, só pra me ajudar, pode tirar amanhã, manda hoje, beijo, tira amanhã. Deixa eu bater minha mena. Então, acho que essa questão de meta, por conta do esporte, porque eu sempre tive meta, pô, quanto que eu preciso fazer? É uns 58, é uns 57? Quanto que eu preciso fazer pra estar entre os melhores do mundo? Eu acho que a assessoria, isso daí do mercado financeiro, acaba ajudando bastante, e tirando a parte que eu, particularmente, não consigo ficar sem fazer uma atividade física. Eu tenho que começar o dia fazendo alguma coisa. Quando eu tô de férias, eu acordo pra ir dar uma corrida, pra ir malhar, eu fico muito mais disposto. Tanto é que os caras até me zoam no escritório ali, que eu chego todo dia dando risada, e é milhão. Eu já treinei? Acordei cinco e pouco, treinei, cafeína, tomo café de manhã, café é oito da manhã, tomei um às cinco, um às oito, um às onze. Eu chego dando risada, já acelerando, batendo nos caras lá. Os caras, mano, que isso, todo dia você chega assim. Falei, irmão, não consigo, se eu não me acelerar, eu também uma hora, o esporte acaba ajudando isso muito, que eu já, já entro no clima ali, desde o começo, que eu acho que também me ajuda, a questão de conseguir conciliar os dois. Eu vejo às vezes, muitas pessoas, elas entram nove, oito e pouco ali, meio, demora para pegar. É, eu tenho sentido isso também, assim, sendo bem, obviamente, tão longe de ser um, um atleta, perto do que você é, mais, pessoal que, que a campanha disse até me zoou, né, tá todo dia lá agora. agora eu tô vendo. Cara, é muito doido isso, porque eu odeio acordar cedo, e eu odeio malhar. Assim, são duas coisas que pra mim são, é, tá juntando as duas agora. Difícil demais, e é muito louco isso, porque primeiro, o negócio virou rotina, então, eu, naturalmente, o meu corpo, eu até brinco com isso aqui, eu sou chato pra caramba com ele, com esse negócio de esporte, eu fico zoando ele, mas eu sou muito chato com ele, eu falo, cara, tem que voltar a fazer esporte, tem que fazer as coisas, pô, cara, nem que seja meia hora, quarenta minutos, o corpo, o corpo melhorando, aí melhora a mente, melhora tudo, assim, cara, é, é, é transformador, assim, o negócio, o negócio, a gente, eu fico zoando, mas, é transformador, e ele sabe o quanto eu enche o saco dele. E, cara, virou um negócio que, assim, eu odeio acordar cedo, mas agora eu só consigo acordar cedo. Não é automático? maluco, maluco, às vezes, e eu, assim, eu não suporto, a pior coisa do mundo pra mim, é acordar com o despertador. Eu descobri que o relógio, se eu tiver com ele no pulso, ele vibra, em vez de tocar aquele barulho ensurdecedor horrível. eu descobri isso tem uma semana. Cara, eu só durmo de relógio, eu só durmo de relógio, eu deixo o relógio, eu chego de manhã, carrego aqui um pouco, e eu vou dormir de relógio. É uma merda, porque de vez em quando esse relógio, ele fica verde aqui, e de vez em quando está dormindo. Tô com a mão na cara da Nath, a Nath, é, tacar o relógio na minha cara, isso aqui, me dá um expor. A Nath é daquelas que não pode ter nenhuma luz ou não? É, 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 eu durmo em qualquer lugar, mas assim, eu só não consigo barulho, barulho me incomoda muito, mas de luz, cara, posso dormir? Mas você dormia com a TVzinha? Não dormia? Assistindo desenho? Eu comprei uma televisão de 53 polegadas pra um quarto de 2 metros, aí, parecia um cinema. Ainda bem que a Netflix agora é preta, né? Se fosse aquele branco, lembra que tinha um branco? Então, cara, mas é um negócio muito louco mesmo, porque, eu, naturalmente, eu acordo cedo, e, antes eu chegava aqui, algumas vezes, mal-humorado, assim, porque você acorda, pô, vou dar um exemplo, a gente chegava aqui, pra chegar aqui 8 e meia, pô, eu morava relativamente perto, aí tu acorda 10 pras 7, 10 pras 7, 10 pras 8, toma aquele banho rápido e vem. Vem meio na preguiça. Aí você ainda vem meio dormindo, porque você não comeu nada, porque você não fez nada, aí você vem aqui, você chega aqui, quando você senta, tipo assim, teu corpo ainda tá acordando, a mente tá mais devagar, e, pô, eu agora, eu acordo 5 e meia da manhã, todo dia, é a hora que eu toco o relógio, eu não fico mais com, é raro ficar enrolando na cama, às vezes, pô, só quando eu vou dormir muito tarde, que dá aquele sono a mais, e você desenrola, e eu descobri um negócio, culpa do Otto, que se chama pré-treino. Pô, o negócio, eu vou malhar, porque eu tenho que tomar, aquela coceirinha da beta-lanina, você tem que tomar antes, você tem que tomar uns 30, 40 minutos antes, cara, eu chego aqui no banco, às vezes, ainda tô sob o efeito do negócio, não, tem dia que ele chega, chega chato, com todo respeito, eu já chego que nem um louco aqui, alucinado, e eu já sou hiperativo, mesma coisa, então, porra, isso é maravilhoso, cara, e eu vou pra esse aqui, já tentei carregar ele, a gente já foi inclusive, a gente, porra, não, cara, se você tem alguém pra ir junto, é a melhor coisa que tem, melhor coisa que tem, já falei pra ele, cara, ó, porque você cria o compromisso ali, não, eu vou voltar, eu vou voltar, não, e isso, essa foi a diferença, sabe o que eu fiz? Eu paguei um personal trainer, uma personal trainer, no caso, você cria o compromisso, né? Porque eu falei, cara, e aí eu dou muito valor no meu dinheiro, né? E você não vai vacilar com a pessoa, né? Não, então, e aí, como eu vou te falar, vou agradecer até a Vanessa, porque nesse aspecto ela é sensacional, ela, se eu quisesse desmarcar, se algum dia eu quisesse ligar, mandar mensagem pra ela, cinco e meia da manhã, sei lá, seis horas da manhã, e fala pra ela, não vou hoje, ela, assim, ela não me cobra, ela é super de burro, mas eu faço questão, assim, eu fiz isso uma vez só, nos últimos quatro meses, e aí eu falei pra ela, eu falei, cara, eu faço questão de te pagar, você foi até aí? Sim, sim. E aí eu dou muito valor no meu dinheiro, então, quando você começa a criar, pô, é caro a academia, academia, mais uma vez, tudo aqui no Itaim é caro, parece que tu tem ouro. Viver é caro. Tem ouro. Então, pô, viver aqui é muito caro. Então, quando você começa a criar essas coisas, vira rotina, o negócio ali... É, e ao mesmo tempo também, só pra ficar claro, pessoal, porque às vezes pode parecer coisa nossa, mas assim, é porque, como a gente trabalha muito tempo, muitas horas... A nossa rotina é a rotina de um atleta. É a rotina... É, a gente entra o cara, a gente entra oito e meia da manhã, sai oito e meia da noite, oito horas da noite todo dia. Quando não sai, dez e meia, né? Mas é o que eu faço. Então, tipo assim, a gente precisa morar perto, né? Pra poder... Então, por isso que, cara, aqui... Até porque a gente não é daqui, né? Também tem isso, a gente pode escolher, nossos pais não moram aqui. É, então a gente... É, mas eu vou falar, academia e exercício é aquele meme lá do... É terapia, não é terapia, mas é terapêutico. É isso. Que os caras falam do pagodinho lá. Cara, eu vou te falar, sabe o que é muito doido? Porque assim, eu chego na academia, eu já... É muito louco, isso é muito maneiro, cara. Eu chego lá, vai, depende do dia, mas umas seis e meia, aí faz a fotinha. Não, a fotinha faz o histórico padrão. Cara, isso é outra parada. Isso aí? Mas isso aí, mas isso cria... Mas olha só, isso é uma coisa que eu imagino, uma coisa que o pessoal às vezes zoa, né? Desculpa te interromper. Claro. O pessoal zoa, ah, pô, fulano corre, posta o reloginho, mas eu acho que isso meio que deve criar um mecanismo de recompensa. E não, e um mecanismo de recompensa, porque, provavelmente. Você posta ali, você meio que... Você sabe que outras pessoas já estão esperando também, pô, tu postar no dia seguinte, você postar, tem aquele, gera aquele comentário, assim. Muita gente vê isso do lado negativo, mas eu acho que é o contrário, né? É o lado positivo. Isso cria um, gera um. Cara, eu tinha um amigo meu, que ele tinha um grupo, era ele e, se eu não me engano, mais quatro ou cinco amigos. Eles tinham que, todo dia, tirando, acho que tirava um dia na semana, ou sábado ou domingo, eles tinham que fazer exercício físico no mínimo 40 minutos. E aí, mandar a foto do relógio, do exercício, da caloria e tal. Se você não fizesse no dia, você mandava 2,50 para cada um. Caramba. Não, eu lembro que, por exemplo, teve uma época que os três estavam indo muito na academia, assim. E isso dava uma diferença, porque, tipo assim, puta, às vezes, sei lá, é, tipo, claro, ia e o Otto ia. Aí, pô, preciso ir. Aí, eu ia, você ia. Aí, o Otto usava ia. Eu lembro que teve uma época, um período que a gente... Foi logo depois que eu operei o pescoço, que eu pude a coluna. Não, cara, de nós três, o Otto sempre foi o mais disciplinado. Não parece não, mas é. Sacada. Abraço. Abraço. Vai, agora a gente vai poder falar. O quê? Não, foi embora, agora a gente vai falar. Não, esquece, agora eu só vou falar mal dele. Mas, cara, esse negócio é muito louco mesmo. E, pô, como que o esporte, ele melhora o nosso rendimento em tudo. Eu brinco com ele, mas é preocupado com o bem-estar dele mesmo. Falei, cara, tem que sair mais cedo, tem que, a gente, é que, puta, a gente sempre entra nessa discussão, porque é muito difícil, porque sempre tem trabalho. É difícil, eu sei que... Mas, fica aí mais uma para o corte. Né? A gente trabalha para viver, mas a gente não vive para o trabalho. Mentira. Esse episódio está muito bom, cara. Ele saindo no 9 da noite. Não esquece, valeu. Obrigado, legal. Não esquece, porque são pioras agora. Nessa forma, ele mata, né? Não, mas eu estou zoando, mas, cara, é que, assim, pô, a rotina chega uma hora que cobra, então você tem que também ter essa... E uma outra coisa também, assim, né? Mais ou menos. Esse episódio está muito resíduo. Esse episódio está uma conversa. Está uma bate-papo de boa. Está muito bom, cara. Muito bom. Melhor parte do meu dia hoje. Sério? Do meu com certeza. Não, mas é sério, estou zoando. Eu sei que é. Eu não tenho dúvida. Mas, mas, assim, é legal porque quando a gente fala de mercado, principalmente de trader, o cara, ele pensa só no trade, no trade, no trade, no trade, no trade, na técnica, etc. Mas, eu imagino que, eu imagino não, tenho certeza, que quando você é trader, tudo que você faz ao redor do trading, ele te ajuda dentro do mercado. Da mesma forma que ele, né? Ele pode ser o cara mais especialista para fazer o melhor movimento possível. Eu imagino que na natação seja isso, porque, por exemplo, você pode nadar para caramba, mas se você não come bem, você não adianta. Se você não dorme bem, não adianta. É, complemento, né? Se você está mal de cabeça, eu imagino que, putz, ainda mais no nível de alta performance, né? Imagino que o problema não deve ser a técnica. O problema não é a técnica, né? Eu imagino que, porque a diferença marginal entre vocês é muito pequena, né? Cara, tinha um técnico, o técnico que eu treinei durante o período que eu classifiquei para a Olimpíada, Chico Rego, um abraço, está lá nos Estados Unidos agora, assumiu uma posição lá no Georgia Tech, agora virou o segundo head coach brasileiro. Pô, animal? Lá nos Estados Unidos, animal. Ele sempre, ele sempre me falava um negócio que, assim, ele na natação, ele acha que, quando o atleta, ele chega num nível de natação, de estar entre os melhores do mundo, nada impede dele ser o top, porque ele sabe como fazer, tipo, não foi por acaso que ele chegou ali. São ajustes. e aí você conseguir ajustar dentro do, pô, alimentação, sono, parte de, de mentalidade, que conta pra caramba, isso conta muito. É, você chegava a trabalhar isso? Você alinhava. Cara, eu, uma coisa que eu assumo que é errado, que eu fazia, que eu nunca fiz, na verdade, foi terapia ou psicólogo. Nunca gostei. Posso, não sei, já tentei fazer negócio em grupo, que tinha na época, no Pinheiros, mas nunca gostei, cara. Sempre fui um cara hiperativo, acelerado e tal, não conseguia parar uma hora pra trocar ideia com alguém, assim, de ficar falando da vida, não sei o que, sabe? Não era um, não curtia. Mas como você lidava com você? Tá fazendo com a gente, E tá fazendo com a gente, hein? Não, não curtia, era outro tipo, assim, então, eu acabava usando outras técnicas, era mais do bater a cabeça e aprender, sabe? e ver o que fazia sentido pra mim. Por exemplo, se eu puder dar uma... Por exemplo, hoje, por exemplo, assim, igual muitas pessoas falam que, ah, natação, o nadador, ele só nada, ele não pratica outro esporte ali, ele não corre, ele não pedala, ele não joga uma bola. Claro, tem a chance de lesão ali, tem que tomar cuidado, mas, cara, pra mim é muito bom, eu jogar uma bola. Parece que livra a minha mente, que, acho que eu prefiro muito mais jogar bola do que numa terapia, num psicólogo. Prefiro muito mais ir dar uma corrida no Ibira ali com dois brothers, três, chamar ali, do que ir fazer um psicólogo, um terapia, acho que isso, acho que você achar o seu ponto ali, que faz a diferença, eu acho que é igual no trader também, eu acho que você... Prefiro no bar, tomar uma com os amigos. Não é terapia, mas é terapêutico. Não é terapêutico. É isso aí, eu gostei, não é terapêutico. Vou usar muito demais isso. Mas eu acho que é isso, eu acho que, se achar um ponto ali de equilíbrio, eu acho que, pra mim, faz muito mais sentido, né? Boa. Costinha, vamos pro livro? Vamos, vamos lá. Vamos pro final, porque a gente já tem duas horas de podcast já. Passa rápido. Caramba, já deu? Passa rápido, mas já tem duas horas de podcast. Esse episódio foi muito legal de fazer. Não, foi resenha demais. Gostaram mesmo? Pode me falar. Começou assim, tua cabeça branca aqui, mas é o que a gente tá conversando, de que não é só mercado, e é legal trazer alguém que é de mercado, mas que... É muito louco. Que também tem. Foram dois, foram dois, dois que eu achei, assim, já que tá acabando, posso falar. Que são diferentes, né? O do Meligene e o do Cael. Assim, cara, o Meligene, confesso que eu... Temos que trazer mais pessoas que... É porque você é de mercado, mas assim, mas o... Cara, tem um cara... Que não seja só mercado. Tem um cara que eu quero trazer. Cochin. Não, Cochin também. Cochin. O Pedrinho, pode ser oido. Esse cara aqui, ó. Mas é o quê? Não, ele é o cara... Quem que é? Cara, eu tenho uma curiosidade que eu tava pensando aqui. Quem é esse cara aqui? Sabe quem é? Quem? Quem que é esse aí? Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Riedenburg Melão. Não, o que é do quê? Esse cara aqui, é o cara que tem o maior QI no Brasil. E eu assisti um podcast... Não, assim, cara, esse cara aqui... Ah, esse é o maluco que você fez? Deixa eu ver uma falda. É. Depois me manda esse podcast. É o homem mais inteligente do Brasil. O cara tem QI 223, eu quero trazer ele aqui. Caramba. Ele vai conversar com o que tem o QI mais baixo, que sou eu. Não, mas assim, não é brincadeira não, achei muito maneiro mesmo. Esse é um cara que eu até adicionei ele aqui no Instagram, vou convidá-lo para... Eu tenho uma curiosidade, vocês que ficam na sala ao vivo lá. Manda aí. Pode falar. A galera que segue vocês lá, normalmente é a galera que fica de interoperando, vive daquilo ou não? Tem de tudo. Eu diria que tem de tudo. E assim até, essa é uma pergunta maneira, porque tem muita gente que fica com a percepção de que, de duas, de duas uma, ou o cara ele só vive do day trade, ou ele é o cara do day trader maluco, que só passa lá o day trade, day trade, day trade, day trade, e não é isso. Está longe de ser isso. Ou ele é o cara que não faz nada da vida e acompanha a gente ali. Também não é isso. Deve ter esse cara. Acho que deve ter os dois. Tem um ou outro ali. Mas, de uma forma geral, é muito legal, assim, a composição da sala, acho que até um pouco pelo perfil que a gente apresenta, de falar de ação, de falar de macro, de falar de outras coisas. Pô, pelo menos a época que eu assistia, que agora eu não estou conseguindo, era a maior resenha também. Não, tem essa parte também que é boa. Mas, eu acho que o público ali, e até da percepção que a gente tem aqui de algumas pessoas que a gente conversa, de alguns grupos que a gente participa, que são pessoas que eu acompanho a gente da sala, são pessoas, assim, mais completas, tem pessoas que, pô, são empresários, tem pessoas que trabalham, são funcionários públicos, tem pessoas que trabalham no mercado, tem pessoas, o cara tem de tudo, mas eu acho que muito mais do que o cara que faz day trade, assim, o cara que faz... É, até tem um ou outro, mas tem algumas pessoas que despontam, igual o Claudio, o Beto Black, né, que é um cara professor de música, e hoje ele opera 200, 300 contratos, todo dia, assim. Caraca. Cada operação dele. É, tem uma galera lá, o Marcel também, é, é, um cara que sabe pra caramba o mercado. Tem um pessoal que às vezes tem, que às vezes trabalhou no mercado muitos anos, trabalhou 30 anos no mercado, hoje está com uns, para mais dos seus 60 anos, e aí opera só o próprio patrimônio e fica ali com a gente. Tem gente que é empresário, e tem essa liberdade de acompanhar a sala de manhã. Tem de tudo, tem a Marina também. Que a Marina que é acadêmica. Que acompanha a gente. Cara, então, tipo assim, é muito legal a diversidade que tem ali. Mas uma coisa é uma coisa que a gente já percebeu, assim. E a gente também fala com iniciantes, não tem problema, sem problema nenhum. Mas eu noto que a nossa sala, ela tem um perfil, geralmente, que não necessariamente é a galera que está começando hoje, assim. Geralmente é o pessoal que tem mais de um, dois anos de mercado. Acho que o fato da gente não ficar fomentando toda hora... Day trade, day trade, day trade. Day trade, principalmente assim. Nossa tela, você pegar as duas telas, hoje são muito parecidas. Você tem uma tela de ação, você tem um gráfico de ação, você tem mini índice, você tem mini dólar. É, eu lembro que às vezes até vocês tiravam parte do mini índice e mini dólar, focava em ação e tal. É, e a gente fala muito de macro, notícia. Hoje, por exemplo, a gente... Uma coisa que eu tenho feito bastante, que o pessoal tem gostado muito. Até fica a dica, quando você tiver esse horário da sala, ou quando tem os pronunciamentos do Jaron Powell, eu coloco na tela o cantinho Jaron Powell, eu vou ouvindo no fone, vou traduzindo para o pessoal o que ele está falando, por exemplo. Então, isso aí geralmente é uma coisa que o iniciante às vezes... Hã? A tradução simultânea. É, que a gente obviamente... Eu falo de boa, porque é nosso amigo Igor Muntstock fazer isso. Eu falei, pô, vou fazer isso na sala também, que é legal. Nosso grande amigo, que aliás tem que vir aqui de novo. Mas assim, eu noto que a sala não é... Ela tem a galera que está começando, a gente abraça essa galera super de boa. Mas geralmente o perfil é uma galera mais... Mais... Assim, para dois anos de mercado para cima. Cara, é muito legal. Leva mais a sério também. Ali na sala é muito legal. E, pô, muita gente que inclusive até hoje, para mim, muito... Igual você, pô, voltou a trabalhar, não tem mais aquela disponibilidade que tinha em 2020. Muita gente ainda manda mensagem no Instagram. Pô, e aí? Ah, oi, tudo bem? Estou aqui, como não sei o que. Você pode... O que você acha disso aqui? Aí eu respondo, sabe? Sim. Ah, pô, vou dar um exemplo. Ah, o que você acha? Perguntaram para mim de vale esses últimos dias. A ação que vai mais subir. É, não. Isso aí sempre pergunta, não. Às vezes me mandam assim... Tem 100 mil aqui? É. Eu sei que é variável, mas em média dá quanto? É, eu queria 10 mil reais todo mês de renda. Como é que eu faço? Assim, isso acontece. Eu sei que é variável, mas dá uma média. Em média dá quanto? Isso daí é, não. Sempre tem. Mas é muito legal. Acho que as pessoas perguntam todas as ações assim, a gente fala. Ah, pô, não consigo mais. Ou manda áudio. Tem uma galera que manda áudio. Oi, tudo bem? Só pensando... Outro dia mandaram assim, Oi, tudo bem? Só passando para ver se está tudo bem com você. Porque, pô, outro dia eu entrei três dias seguidos na sala, você não estava lá. A sua foto está lá ainda, mas você não estava lá. Quero saber se está tudo bem com você e tal. Pô, era muito legal o teu tempo. Eu falei, cara, que... Assim, muito louco. Muito louco, né? Mas muito maneiro ao mesmo tempo. Para a gente é recompensador quando eu vejo algumas pessoas... Pô, quantas vezes... Algumas pessoas a gente já teve esse prazer da pessoa que falou assim, não, estou no mercado por causa de você. Isso é legal. Eu compreva vocês. Cara, que é um negócio maluco. Tem umas coisas que assim, é bem legal o carinho da galera e tem umas coisas que emocionam muito também. Tipo, igual, por exemplo, às vezes, molecada mais nova. Pois é. Ainda mais hoje em dia que, pô, assim, você tem uma preocupação por essa próxima geração, como que é a cabeça e tudo. E às vezes o garoto chega e fala assim, pô, comecei a acompanhar a sala, resolvi fazer economia por causa de vocês. Pô, o cara fazer uma faculdade, escolher uma faculdade é uma decisão muito grande, né? E você saber que você causou algum impacto numa decisão desse tamanho, assim, é... Cara, e o que eu achava animal na época era que, isso que vocês falaram, vocês mexiam com tudo, com ação e tal, mas sempre deixava clara a parte do day trade, né? Principalmente para a galera que está começando, ó, toma cuidado. Sim, sim. Opera com o que consegue. Porque o pessoal às vezes tem uma visão distorcida, assim, que acha que a gente quer que o cara gire, 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 gire. É porque o que sai na mídia é complicado, né? É, tem esse folclore de... Tem dois folclores, né? E eu já não sei se em algum momento isso foi verdade em outro lugar, mas graças a Deus eu nunca tive essa conversa com ninguém. É, eu acho também não... Eu não teria... Eu acho que talvez eu não tenha tido porque pela minha postura de nunca ter deixado eu chegar nesse ponto. Mas, é... Ah, tem que fazer X operações no dia, tem que fazer não sei quantos giros. Cara, é... Eu sou na lista... Cara, eu sou na lista de investimento. Eu não sou, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Sim. Eu estou aqui, o que a gente faz todo dia ali é em prol exatamente do cliente e do cliente que é dinheiro. Eu brinco até... Pô, às vezes eu... A gente escuta alguns produtos, pô, fora e tal. E, pô, até às vezes eu tenho algumas discussões aqui que a gente entra de, pô, quanto é que vai ser, o que não vai ser, quanto é que é o FII, quanto é que não é. Porque, pô, também... Essas discussões acontecem. Eu falo, cara, desse jeito, eu não recomendo essa operação. Não faz sentido. Pô, é... Quantas vezes eu tive essa discussão com o Paixão que eu fui inchando o saco. Eu falei, não, diminui esse FII aí. Vai diminuindo esse FII, diminui, diminui. Aí uma vez ele falou pra mim, pô, mas se eu diminuir muito, ninguém vai querer vender esse produto. Eu falei, não, mas... Eu queria que o cliente ganhasse dinheiro. Então, às vezes, a gente perde até o lado um pouco do tato comercial da coisa. Porque, obviamente, cara, é normal. Você tem que ter o FII do assessor, você tem que ter... Senão, o negócio não vira. Não anda, né? Mas, em alguns lugares, isso... Eu acho que hoje em dia não tem mais. Até porque hoje o RLP, você tem corretagem zero, por exemplo, pra mini índice, pra mini dólar. Mas eu já soube de histórias em lugares que, pô, você tinha que... O analista tinha que fazer X operações por dia. Tinha que operar. Cara, imagina você ser obrigado a fazer alguma operação, sendo que o mercado não está te dando nenhuma oportunidade. Você tinha que inventar alguma coisa ali de entrada ou de venda, né? E aí, de certa forma, você tem que mentir pro seu cliente, né? Pô, eu tô achando que tem uma entrada aqui. Cara, às vezes eu vou lá e faço uma operação no dia. Às vezes eu não faço. É, e até porque é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, já falou em podcast, sim. O valor da sala, eu acho que não tá no call da operação. Zero. 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 Com todo respeito, zero. O valor tá na troca de ideia, em você comentar, falar de um papel que, às vezes, o cara não viu. Eu acho que se tivesse valor, eu ia no copy. Eu não precisava ter uma sala ao vivo. Eu fazia um copy e falava pra impressão. Pô, cresceu bastante. Tanto a sala quanto o próprio BTG, hoje, muito mais falado do que era 2019, 2020, né? Ah, o banco fez... A galera conhece muito mais. Acho que a gente tem um percentual ali de... Não, um percentualzinho, vocês têm. É, uma merraquinha, mas... Sempre fala, dê um BTG nos seus investimentos. É isso. Eu ouvia direto essa. Mas, cara, assim, pô, é muito legal, realmente, ver o crescimento do banco, ver o crescimento das coisas. Quando eu entrei aqui no banco, acho que a gente tinha 3 mil funcionários. Hoje, a gente já passa dos 7. Salvo engano, estamos quase com 8, ou se já não estamos, mais com 8. Não, e é engraçado... Cada vez que eu converso com alguém do RH, não, a gente tá com 5, tá com 6, tá com 7. Quando eu entrei, tá com 3 mil funcionários. E é engraçado, do meu lado, assim, às vezes ainda fica com a cabeça, putz, né, pô, cheguei agora no banco, isso aqui, mas, assim, vai fazer 4 anos. Cheguei agora, vivo. Vai fazer 4 anos. E tem muita gente aqui no banco, quando você fala assim, não, quanto tempo você tá aqui, não? 4 anos. A pessoa fala assim, caramba, é tempo pra caramba, não sei o que, assim, é engraçado. E aí, quando você vai conversar com o sócio, você vê que não é nada. Você vai conversar com o sócio que tem 20 anos de banco, não é nada. É, é muito louco. É muito legal isso. Mas, é, cara, é muito louco, assim, eu tenho um prazer enorme trabalhar aqui, porra, brinco com o pessoal, né, pô, quem não quer jogar no Real Madrid, né? Então... Exatamente. Mas, também, tem hora que tem que chegar rasgando. Então, faz parte do jogo e tamo aí pra isso, né? Costinha, livrou. Boa, vamos lá. É, a gente quer fazer... A gente sempre pede pro pessoal deixar indicações, né? E aí, pode ser de mercado, fora de mercado. Coisas que você gosta. Se você puder indicar livros, músicas e filmes que caiam, pum, putz, né? Cara, é, manda bem. Cara, deixa eu ver o... Não precisa ser de mercado, tá? É, não, não, tá, mas... Coisas que, assim, que você levou pra sua vida e que você gosta. É que, pra ser sincero, livro, dificilmente eu leio algum livro de ficção. Então, tem que ser alguma coisa. E um livro que ficou marcado pra mim pra caramba foi... Psicologia do Dinheiro? Psychology of Money. Psicologia Financeira, do Morgan Houser. Putz, esse livro é animal pra mim. Esse, acho que é um livro que eu recomendo bastante, que... O investidor... Principalmente o investidor que não tá muito acostumado com o mercado, Você lê algumas coisas ali que acho que acabam impactando também. Tanto a parte de mentalidade do investimento mesmo, né? De fato. Que, às vezes, o cara ouve de algumas pessoas, mas... Entra no ouvido e sai do outro. Então, esse livro eu acho animal. Muito bom. E, cara, filme, pra ser sincero, Dificilmente eu... Tenho tempo pra assistir algum filme, alguma coisa nesse sentido. Então, eu fico mais no livro mesmo. Mas nem no voo? Cara, nem no voo. Pode ser série também, tá? Eu fico... Se o cara não consegue assistir filme, imagina série. Série, eu assisti três séries. Na vida. Na vida inteira. Eu assisti aquela do Narcos. Sim. Aí, eu assisti aquela Outer Banks. Outer Banks é uma série meio que de adolescente, assim, tá? É bacaninha, mas te prende ali. Mas, tipo assim, nada pra agregar. E aquela... Dom. Ah, já assistiram essa série? Dom. Essa daí vale a pena. Aí, ó, viu? Qual que é o nome? Dom. D-O-M. Não. Tirou a série do cara aí, ó. Essa série é de um... O filho, ele é... O pai, ele combatia o tráfico de drogas. E o filho acaba sendo viciado. Caramba. E aí, vai buscar o filho na favela e tal. E o filho entra pro crime. Crime organizado do Rio de Janeiro. Ah, é brasileiro? É brasileiro. É animal. Caramba, que maneiro. Eu, pelo menos, curto pra caramba. E músicas que você gosta de ouvir? Música, eu sou bem eclético. Pai, mas pagode... É bom, né? Tiozinho, Tiozinho, Ferrugem? Tiozinho, Ferrugem. Menos demais. Periclão, pericão. Periclão. Cara, vai tudo. Ah, meu pai. Vai tudo. Vai tudo. A Lindo Cruz. A Lindo Cruz, um sambinha. Se fosse outro momento... Se fosse em outro momento, a gente já estaria... Outros tempos. Essa hora já estaria aquecendo os tambores. Porra, mas pagode me ganha muito. Pagodinho de sexta, sabadão. Pô, no almoço ali, tomando uma breja até a tarde ali. São Bento ali, né? São Bento. São Bento é bom, né? Aquela feijoada. Ah, foi falada feijuca. Mas eu escuto de tudo. Acho que tem, tipo assim, academia, cara, eu escuto rock. Aí, coloca aí Foo Fighters, ACDC. Vou escutando tudo. Trap, rap, L7, escutava bastante. E aí já não é a minha praça. É, uma coisa que eu não escuto muito é funk. É difícil eu escutar funk. Só em festinha. Só em festinha que tá tocando, mas... É pagode, trap, rap e um rockzinho quando tá malhando. E uma eletrônica, às vezes, também. Quando tá malhando, tá um housezinho. Bom. Bom. Bom, eu uso pra estudar. É, pra estudar é bom também. Eu coloco música que estuda ali. Tem no YouTube, você já vê aquelas... Tem, tem. Lo-Fi Girl, né? É isso mesmo. Que é um desenhozinho da menininha que fica estudando. É bom, é bom, é bom. É bom, eu coloco pra ler também. Gostinho. É você mesmo, meu filho. Porra, não tô falando muito, cara. Não tem mais o outro. Não tem mais o outro que não pode ser falado. Não, tô falando muito. Pessoal, então é isso. Eu tenho certeza que você gostou desse episódio, né? Foi o episódio mais resenha que a gente teve. Não, esse episódio foi resenha. Eu não sei se vocês gostaram, mas a gente se divertiu muito. É um episódio leve, né? Tranquilão, assim, ficar ouvindo. Ouvir e dar umas... Imagino que o pessoal vai dar umas risadas também, né? Ah, com certeza. Então é isso. Se você gostou desse episódio, eu peço que você deixe o seu like. Comente aí qual que foi a parte que você mais gostou desse episódio. E também não deixe de compartilhar com seus amigos. Queria também pedir pra você seguir o arroba btgpactual. Seguir também o arroba lucas.mclaro. Seguir o arroba lucascosta.t. E também seguir o Caião. Caião, se você quiser deixar suas redes sociais, como que as pessoas podem te acessar, o que que você quer divulgar aí. Não, é isso, galera. Agradecer também o convite de vocês aí. Falei desde o começo ali uma honra. Tá aqui trocando ideia. Acompanhe a sala ali. Admiro também tanto a evolução pessoal ali, evolução da carreira de vocês junto ao banco. E é isso, galera. Acompanhe os caras ali, animal. Tanto análise referência ali, análise técnica, análise gráfica. E meu Instagram é caioponto.puts. Com I S no final ali. Então quem quiser é só entrar em contato ali. Bem acessível tá Instagram. Então é isso. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Valeu. Boa. Ó, vou falar o seguinte. Nosso desafio é ano que vem, trazer ele aqui, depois do Mundial. Vamos sim, vamos trocar esse... Vamos bater esse papo. O Mundial eu vou saber se eu tô classificado semana que vem já. Então ó, a gente já vai saber. A gente já pode marcar a data do ano que vem. A gente pede pra edição. Pós-Mundial. Igual filme, coloca depois, né? Quando foi fazer não sei o quê. Aí a gente bota o Caião. Vai trazer a medalha. Vai trazer a medalha pra botar aqui. Colar, hein? Caião, manda a foto, a gente bota no final do episódio. Bravo. Valeu, Caião. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.